Lec, então, a quem agradecemos muito a presença. Também, remotamente, o deputado Bartô. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a situação atual da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, e da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, bem como os investimentos e a destinação do orçamento por parte do governo do Estado para essas importantes instituições de ensino. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Eliezer de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Instância Turística de Tupã, São Paulo, encaminhando indicação aprovada por esta Câmara em que solicita sejam empreendidos esforços convistas a promover as alterações que especifica na portaria 328 de 2018 do Ministério da Educação. O ofício do senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento de comissão 2254-2019 do deputado Dalmo Ribeiro. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal 107-2020, recomenda aos convidados e participantes da reunião que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais que se caracterizem pedidos de votos. Nós temos como convidados dessa nossa importante audiência pública, todos com participação remota, a nossa magnífica reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Ueng Lavínia Rosa Rodrigues, nosso magnífico reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, Antônio Alvimar Souza. Ramon Esteves, nosso querido presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, UEE, Ramon Esteves dos Reis Almeida. Nossa querida vice-presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG, Estela Ferreira Gontijo. Nossa querida e lutadora, presidenta da Associação do Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, Aduno Montes, Ana Paula, conosco remotamente. Nosso querido Roberto Camargos, por videoconferência também, presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, ADUENG e secretário do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Por videoconferência também, o nosso querido Felipe Brito, diretor LGBT da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a nossa importante UBIS. Representando o DCE da UENG, nossa querida Camila Moraes Miranda, coordenadora-geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Nossa fantástica Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está aqui representada pelo seu secretário regional Minas Gerais, Luciano Mendes de Faria, que também é da Coordenação do Inteligência Coletiva Minas Gerais. André Macedo, que é integrante da SBPC e também do Inteligência Coletiva Minas Gerais. Nós agradecemos a todos e todas pela presença remota, pela importante participação. e passe imediatamente a palavra, antes de ouvirmos os nossos convidados. Nós vamos ouvir os convidados na ordem, começando pela nossa reitora e o reitor. Mas, antes disso, vamos passar a palavra para o deputado estadual Carlos Pimenta, que está aqui conosco presencialmente na audiência. Excelentíssima senhora deputada Beatriz. que, magnificamente, coordena e preside a comissão, comissão de educação. Eu queria, aproveitando a oportunidade, de cumprimentá-la pelo trabalho que a senhora vem fazendo. É uma das comissões que mais reúne aqui na Assembleia e que tem feito um trabalho formidável. e que, hoje, levanta um tema de extrema importância para Minas Gerais. Eu quero cumprimentar meu amigo, deputado André Quintão, também um grande parlamentar, a quem eu respeito muito e admiro pelo seu trabalho. E eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza de que, a partir dessa audiência, Beatriz, nós poderemos e temos que marcar um encontro sempre que possível para que a gente possa debater a exaustão, o ensino superior aqui no nosso país, no nosso estado. Eu queria cumprimentar os convidados, todos eles, na pessoa do meu amigo, Padre Vilmar, professor Vilmar, é o reitor da nossa Unimontes, e a Ana Paula, representando a Dunimontes. Em nome do reitor, o Padre Vilmar e da Ana Paula, eu quero cumprimentar todas as pessoas que irão decorrer, nessa manhã, desse importante tema em que a gente quer debater o ensino superior aqui no estado de Minas Gerais. Eu queria, antes de mais nada, antes de, vou procurar ser bem rápido e bem sucinto, mostrar uma reportagem, Beatriz, que foi publicada no Jornal de Notícias, lá de Montes Claros, em que mostra, em que tem o seguinte tema, Unimontes supera médias nacionais. Está aqui, olha. Esse aqui foi publicado e mostrando o quão bonito fizeram os alunos no Enad. O Enad é que mede, é que faz um termômetro de uma prova que faz, realizada pelos estudantes, os estudantes universitários da Unimontes, e eles fazem essa prova, ela tem uma graduação até 5, e no Enad de 2019, vou fazer uma pequena leiturazinha aqui, rápida, mostrando o quanto isso é importante para a gente, para a gente poder até mediar os debates. A qualidade do ensino da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, foi demonstrada no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enad de 2019, cujos resultados foram divulgados pelo Ministério da Educação, pelo MEC, nesta terça-feira, no dia 20 de outubro. Foram avaliados nove cursos de graduação da instituição, que alcançaram notas acima da média nacional. Olha que beleza. Cinco cursos da Unimontes receberam o conceito 4. Esse conceito vai até 5, que é agronomia, enfermagem, engenharia civil, medicina e zootecnia. A zootecnia, esse curso, ela é na cidade de Janaúba, é um dos campos da Unimontes na cidade de Janaúba. Outros quatro cursos alcançaram a média nacional. Educação Física, Bacharelado, Engenharia de Sistemas, Odontologia e Tecnologia do Agronegócio, que é lá em Paracatu. O curso de zootecnia apresentou a evolução no Enad, recebendo essa nota, e em 2016, para 2019, teve essa evolução. Então, aqui nós temos uma resposta clara e objetiva do ensino superior aqui em Minas Gerais. Se a gente aplaude esse resultado, que foi fantástico, promovido pelo Unimontes, por outro lado, eu, vergonhosamente, eu queria fazer uma comparação para mostrar para vocês em que grau que nós estamos e qual é o significado dessas duas universidades, tanto a Unimontes quanto a UENG, para o governo de Minas, que deveria estar investindo, mas investindo pesadamente e maciçamente nessas duas universidades. A USP, Universidade de São Paulo, é uma universidade estadual, André, em 2020, tem, está executando um orçamento de 5,98 bilhões, a USP. 5,7, repassado pelo governo de São Paulo, que corresponde a 5% do ICMS arrecadado em São Paulo. 118 milhões com recursos próprios e 130 milhões com recursos federais, que são convênios. A Unimontes, 2020, 312 milhões. Nós estamos falando de 5,98 bilhões em São Paulo. Alguém poderia falar assim, mas São Paulo não é parâmetro, não. É parâmetro, sim. É parâmetro, sim. Nós estamos falando do estado mais rico do Brasil, mas, proporcionalmente, se você for fazer uma equação matemática de proporcionalidade, você vai ver que nós estamos anos-luz atrás do estado de São Paulo. A Unimontes, 312 milhões e a UENG, 209 milhões. As duas universidades juntas, em torno de 520 milhões de reais. 10%. Então, eu gostaria muito de que nós pudéssemos discutir aqui hoje, nós vamos ouvir os representantes das duas universidades, vamos ouvir representantes dos sindicatos, que representam os funcionários, dos estudantes, mas eu queria, da mesma forma que eu fiz esse pronunciamento ontem da Assembleia, levantando esses números, trazendo à tona esses números e aplaudindo, eu gostaria até que, inclusive, que a Comissão de Saúde, a Comissão de Educação, Beatriz, pudesse apresentar uma moção de aplauso a Unimontes por essas notas magníficas que conseguiu no ENAD, até mesmo é uma forma que a gente tem de poder reconhecer o esforço dos estudantes, o esforço dos professores, dos serventuários, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer um compromisso de começar efetivamente, sem nenhum, vamos dizer assim, cunho político, nem partidário, mas que nós pudéssemos levantar essas duas bandeiras e tentar, de todas as formas, de todas as formas possíveis, mostrar que o ensino superior de Minas Gerais, ele não nos envergonha, mas, ao mesmo tempo, ele tem um reconhecimento, não é só desse governo, de outros governos, todos que passaram, nós precisamos efetivamente fazer algo para poder mudar o curso da história do ensino superior aqui em Minas Gerais. Nós tentamos, não sei se o André lembra, fazer, mesmo nas legislaturas passadas, tentar vincular pelo menos 1% da arrecadação de ICMS para que a gente pudesse fazer essa distribuição às duas universidades, mas os projetos, e eles morreram no nascedor, eles não prosperaram, muitas vezes por boicote do próprio governo, do Poder Executivo, que não nos permitiu estabelecer essa, vamos dizer assim, essa fonte de arrecadação para o ensino superior. eu quero me colocar à inteira disposição, eu sou egresso da Unimontes, me formei no curso de medicina da Unimontes em 1979, já se vão 41 anos, de formado, e eu acho que chegou a hora de realmente, dentro desse contexto educacional que a gente tem que discutir, não é só a questão do curso superior, a gente sabe perfeitamente as dificuldades que passam as outras etapas da educação de Minas Gerais. Agora mesmo estamos discutindo em Brasília o que vai substituir o Fundeb e vai vencer agora, no mês de novembro, e de dezembro, o Fundeb vai vencer mesmo, e não há uma proposta. Então, nós temos que, se nós queremos que realmente a educação de Minas seja aplaudida, como nós estamos aplaudindo, a educação superior de Minas seja aplaudida, como nós estamos aplaudindo, é necessário que a Assembleia possa ser um fator importante de pressão para que os governos reconheçam o quanto essas universidades já mudaram a vida de tantas pessoas, de tantas localidades, de tantas regiões, como ela é no norte de Minas, em que a gente pode perfeitamente separar a história do norte de Minas antes e depois da Unimontes. Então, fica aí a minha contribuição e estou me colocando em teríssima disposição para que a gente possa fazer essa discussão bem aprofundada, mas com muita força. A força de reivindicação e a força também que a gente precisa para poder, de reconhecimento dessas duas grandes universidades que nós temos. Muito obrigado, Beatriz. Nós que agradecemos, deputado Carlos Pimenta, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado, nós vamos apresentar o requerimento da moção de aplauso e votamos na reunião seguinte da comissão. Mas agradecendo a sua importante presença, participação, e passo imediatamente a palavra para as considerações do nosso deputado André Quintão, que é líder do nosso bloco parlamentar Democracia e Luta. Bom dia, deputado e presidenta Beatriz, bom dia, deputado e presidente também da Comissão de Saúde, Carlos Pimenta, coronel Sandro, Bartô, convidados e convidadas, integrantes da comunidade acadêmica da Unimontes e da UENG. Vou ser muito breve também, mas assim como fez o deputado Carlos Pimenta, cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, a Comissão de Educação tem cumprido um papel relevante na Assembleia, um funcionamento de maneira muito dinâmico, com audiências ainda que remotas, adequadas a esse momento da pandemia, mas sem abrir mão das suas responsabilidades. E é muito importante, porque nós estamos aqui analisando, exatamente nesse momento, até o mês de novembro, e votando em plenário em dezembro o orçamento e a revisão do plano plurianual. Então, é um momento adequado, muitas vezes o legislativo abre mão de uma análise mais apurada do conjunto do orçamento. Então, isso é muito importante e o ensino superior, a ciência, a tecnologia são fundamentais para a soberania nacional e para o desenvolvimento dos estados e demais entes federados. acho que se uma coisa a pandemia mostrou foi isso, seja na superação agora das tentativas da vacina, da cura, dos projetos de desenvolvimento sustentável, os efeitos sociais e econômicos da pandemia vão durar muito ainda, infelizmente, levou vidas precocemente, deixou perdas sociais, econômicas. Então, nós precisamos de uma estratégia de recuperação econômica, nós precisamos de fortalecimento do SUS, nós precisamos do fortalecimento das instituições de pesquisa, e esse tripé ensino, pesquisa e extensão é fundamental. O deputado Caso Pimenta, que é da região, conhece muito bem a realidade do norte, do noroeste, do nordeste de Minas, o papel que uma instituição como a Unimontes tem e pode ter ainda mais do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, com inclusão social, a UENG também, muito capilarizada hoje, depois, inclusive, do processo de estadualização de algumas fundações, onde a Assembleia teve um importante papel. Então, deputada Beatriz, é só para reiterar aqui o compromisso do nosso bloco Democracia e Luta nesse debate, nessa defesa intransigente do ensino superior público, estadual, federal. Nós precisamos, como estratégia de desenvolvimento, e, para isso, a gente precisa valorizar essas instituições. Nem a gente valoriza com condições de trabalho, com condições adequadas de valorização dos seus trabalhadores, professores. Então, é muito importante esse debate orçamentário. Então, estamos à disposição. Hoje, nós temos aqui uma agenda complexa de outras comissões, mas, V. Exª, representa também muito bem o nosso bloco, o deputado Cássio Pimenta também acompanhando da região, mas deixo aí nossa solidariedade efetiva nesse debate. Muito obrigado. Obrigada, deputado André Quintão. Essa é a nossa segunda audiência pública de, no mínimo, três para debater a questão orçamentária. De fato, nós estamos nos antecipando no momento do debate do orçamento no legislativo. A primeira discussão nós fizemos com a FAPMIG, que está aqui o Luciano, da SBPC, importante articulador desse debate do fortalecimento da FAPMIG. Nós fomos identificando que no orçamento ele vem correto. Quando o Estado encaminha para a Assembleia e o orçamento está de acordo com a legislação. Nosso problema ele está no empenho e mais ainda na execução. Então, se nós não debatermos o orçamento de uma forma mais aprofundada, como o deputado Carlos Pimenta citou, nós passaremos a votar, deputado André Quintão, peças fictícias. A gente vota um orçamento que não é cumprido por parte do governo do Estado. É o que está acontecendo hoje com a FAPMIG. hoje a nossa UENG representa do orçamento para 2021 que está aqui na casa representa 0,22% das despesas previstas e a nossa Unimontes 0,3%. Realmente chega a ser vergonhoso você dizer que o Estado de Minas Gerais não consegue investir 1% do que arrecada com a sua Universidade do Estado ou com a sua Unimontes. E aí o objetivo dessa nossa rodada de audiências é propiciar o debate. O orçamento precisa ser algo que a população discuta, não apenas nós, deputadas e deputados, e por isso esse esforço nosso em debater o orçamento, avaliar a sua execução e cobrar do governo do Estado as prioridades. O orçamento é uma definição do que é prioritário. E nós estamos, na verdade, nós estamos disputando essa prioridade ao realizar essa audiência pública. É a segunda, a próxima, espero que nós possamos marcar da educação básica, que é a estava em colação dos 25%, para que nós também possamos fazer o debate. Nós vamos imediatamente ouvir nossos convidados e convidadas, a mobilização tem esse sentido de quando nós votarmos o orçamento, o que imagino deve acontecer em dezembro, nós tenhamos força social para que as questões relacionadas à educação, ciência, pesquisa, tecnologia e inovação tenham o devido reconhecimento no orçamento, porque é pelo orçamento que o Estado vai dizendo das suas prioridades. Então, essa tem sido a nossa tarefa. Eu quero agradecer muito todos os convidados e convidadas, esse é um processo fundamental, é que vai nos dando condições de tensionar e pressionar para que tenhamos um orçamento e a sua execução das nossas universidades, tanto a nossa Universidade Unimontes quanto da nossa UENG. Vou passar as considerações então da nossa reitora da UENG, a professora Lavínia Rodrigues, a quem agradeço a presença, ela já esteve conosco na semana passada quando debatemos a FAPEMIG, tiramos várias estratégias, muitas em curso, a inteligência coletiva tem cumprido esse papel essencial, da articulação em defesa da pesquisa, Lavínia esteve conosco na semana passada e novamente conosco na segunda audiência sobre o debate de orçamento hoje na defesa da nossa UENG e da nossa Unimontes. Lavínia, agradeço muito a sua presença, com você a palavra. O seu microfone está fechado, Lavínia, ver se você consegue abrir. Vocês não conseguem abrir por aqui, né? Ok, conseguiu. Agora deu. Lá vem o seu microfone, agora está aberto aqui para a gente. um está fechado, mas o outro está aberto. lá vem o seu microfone, a gente continua sem te escutar, nós vamos fazer o seguinte, a assessoria aqui da Assembleia vai fazer contato com você para resolver esse problema de áudio. Enquanto isso, nós vamos ouvir o nosso reitor da Unimontes para que nós possamos resolver o seu problema de áudio. Pode ser? eu passo a palavra para o reitor da Unimontes, está aqui conosco, Antônio Alvimar Souza, da Universidade Estadual de Montes Claros, nossa Unimontes. Bom dia a todos. Estão me ouvindo, Beatriz? Sim. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar em nome de toda a Casa Legislativa, cumprimento o nosso ilustre deputado Carlos Pimenta, deputado que representa também nossa região, oriundo da nossa Casa, que tem um comprometimento muito grande com a Universidade. Cumprimento a professora Lavínia, a quem guardamos o grande estima. Acho que, nesse sentido, nós aprimoramos muito nossas relações. Estou na Universidade há 26 anos e não conhecia uma proximidade das duas universidades como nós temos feito nesses últimos anos. A Lavínia tem sido uma grande companheira, grande parceira. A gente tem sempre discutido juntos os problemas das duas universidades, reunidos, dirimidos, trocado ideias. Então, a Lavínia tem nos ajudado de uma forma muito contundente. A quem eu agradeço aqui, de forma pública, essa parceria da Unimontes com a UENG, de uma forma muito justa, de uma forma muito honesta. Gostaria de agradecer aos demais que nos acompanham nesse momento. Então, primeiro, dizer da importância desta audiência, se tratando do ensino superior no Estado de Minas Gerais. Nós temos duas universidades, duas universidades com lugares muito bem colocados, que a gente poderia... Se a gente toma o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, noroeste, extremo norte, aí a universidade, a Unimontes está presente com seus 12 campos espalhados em todo o norte de Minas. Se a gente toma uma linha abaixo do Estado de Minas Gerais, a gente tem uma ocupação muito significativa da UENG. A gente observa que as duas universidades conseguem ter uma abrangência muito significativa no Estado de Minas Gerais, com a sua contribuição, e que é uma contribuição importantíssima para esse Estado. eu costumo dizer que talvez esse desconhecimento, às vezes, de algumas pessoas, faz com que a gente não receba o valor que deveria receber as universidades. A gente tem um valor muito grande. Como bem destacou o nosso deputado, na nossa região, a gente tem um momento antes da universidade um momento depois da universidade. E, apesar de a gente estar na região há tantos anos, há mais de 50 anos, nós ainda constatamos que grande parte dos nossos estudantes que experimentam situações limite, de carência, de pobreza, muitos deles ainda pertencem a uma primeira geração de estudantes que fazem curso superior. ou seja, são estudantes que os pais não tiveram acesso ao curso superior, são estudantes que são casados com pessoas que não têm curso superior, que os irmãos não têm curso superior, de famílias que as pessoas experimentam pela primeira vez sua experiência de fazer um curso superior. Daí a importância social, a importância política, a importância econômica, cultural, a importância no campo das tecnologias, na mudança de mentalidade que tem a universidade, que tem o poder público. Na oportunidade, agradeço também, a gente reconhece as dificuldades que o Estado de Minas Gerais tem, mas aproveitamos para agradecer também a forma com que o Estado tem tratado a universidade. A gente tem feito também um diálogo muito sincero, um diálogo muito transparente. O governo tem tido uma equipe muito aberta, muito solista, e uma equipe que tem também dialogado e tentado dirimir as grandes questões da universidade. Então, nós somos agradecidos também à forma com que o governo tem tratado a universidade, mesmo neste momento de crise. Nós fizemos uma pequena apresentação, muito rápida, para a gente poder apresentar um pouco o desenho da Unimontes. Eu gostaria de mostrar esse desenho da Unimontes. Então, na primeira perspectiva, a gente vai observar que a Unimontes, a gente pode passar aí, ela tem 56 cursos de graduação regulares, três cursos superiores tecnológicos presenciais, cursos superiores de tecnológicos à distância, curso de graduação à distância, temos nove, nove cursos técnicos de formação inicial e continuada do Pronatec. Hoje, nós temos 11 mil alunos matriculados, aproximadamente, com dois mil acadêmicos bolsistas do PIB de residências pedagógicas. Então, mostrar assim a importância que a universidade tem em sua área de abrangência. Nós sabemos que nós precisamos crescer ainda mais, temos diversas dificuldades, estudantes que moram muito longe, dificuldade para deslocamento. O Norte de Minas ainda tem áreas com muita dificuldade de acesso, seja para o transporte, internet, às vezes, você não consegue ter uma internet que seja capaz para poder o estudante estudar ou suportar, às vezes, o peso de uma rede um pouco mais qualificada. Então, temos algumas dificuldades para a gente pensar. A universidade, ela, então, logo a seguir, na próxima Lambda, nós vamos observar que nós temos, então, no campo da pesquisa, hoje nós temos 249 projetos de pesquisa em andamento, nós temos, então, 30 grupos ativos de pesquisa com 120 linhas de pesquisa, com oito patentes cadastradas, né? Dezoito cursos de mestrado, quatro doutorados próprios, sete mestrados profissionais, onze mestrados acadêmicos, 844 alunos matriculados, com 15 professores bolsistas de produtividade do CNPq. Então, a pós-graduação, ultimamente, ela tem sido esse carro-chefe da universidade, né? A gente tem, na verdade, se destacado no campo da pós-graduação. E a pós-graduação, ela tem crescido de uma forma gradativa. Montes Claros é um grande polo educacional, né? E eu acho que um dos grandes papéis que tem a Unimontes, além de investir na graduação, a universidade, ela precisa continuar ampliando os seus programas de pós-graduação, né? Sobretudo, para poder qualificar cada vez mais, né? Sobretudo, aqueles estudantes que começam no primeiro momento fazer a graduação e depois tem necessidade de avançar. No campo da extensão, nós temos, então, no campo da extensão, nós temos, então, diversos projetos de extensão, com 756.094 pessoas beneficiadas pela prestação de serviços de extensão por ano na Unimontes, com 159 projetos e programas de extensão, nós temos, então, 201 municípios beneficiados, por atividades, projetos, programas de extensão, 432 professores envolvidos em ações de extensão, 2.265 acadêmicos extensionistas, 3.500 acadêmicos beneficiados por política de assistência estudantil, 1.510 prestação de serviços institucionais e 3.311 ações de extensão, e uma das grandes ações que nós temos aqui é o projeto que nós chamamos de Universidade Solidária, nesse projeto de Universidade Solidária, nós temos a grande caravana da Universidade Solidária que visita com frequência todo o norte de Minas, Valos de Equitinhonha, levando diversas ações de extensão da Universidade. Além dessas ações, nós temos, então, o Hospital Universitário, no Hospital Universitário da Unimontes, nós temos um hospital que é um hospital 100% SUS, nesse hospital nós temos, então, 540.119 procedimentos médicos hospitalares ano, com 1 milhão e 600 mil pessoas alcançadas. Lembrando que o Hospital Universitário atende uma área de 1 milhão e 300 mil pessoas, e é praticamente um dos únicos hospitais 100% SUS da nossa região. E aí, a gente, inclusive, tem uma questão para ser colocada, porque se trata, na verdade, de um hospital de ensino, e aí, por ser um hospital de ensino, é um hospital de portas abertas, por ser um hospital de ensino, às vezes, a gente tem diversas dificuldades de receber recursos, sobretudo, recursos do Ministério da Saúde, Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a cidade, a população, nós precisamos deste hospital. Hoje, praticamente, nós temos dois hospitais que atendem toda a região, que é a Santa Casa e o Hospital Universitário. Sem esse hospital, com certeza, nós temos comprometido a saúde da nossa região. e temos, então, essa atuação da universidade, então, a universidade, ela está aí presente nos nossos campos, Almenara, Bocaiúva, Brasília de Minas, Espinoza, Janaúva, Januária, aqui em Montes Claros, que é o nosso campo 7, Paracatu, Pirapora, Salinas, São Francisco, Naí, temos o núcleo Joaíma e Pompel. Aí temos também alguns polos de educação à distância. Hoje, nós temos, então, capacidade de atingir todo o Estado de Minas Gerais, o Brasil. Nós temos hoje condições, através do nosso núcleo de educação à distância, de oferecer cursos, seja curso de graduação, pós-graduação à distância. Nós já estamos presentes aí com os nossos polos, que nós oferecemos, então, educação à distância, hoje, aqui na universidade, e temos nossa área de abrangência. Nós estamos presentes em 40% do Estado de Minas Gerais, abrangendo, então, 342 municípios, com a população atendida de mais de 2 milhões e 500 mil pessoas. Temos, então, pode passar a Lâmina aí, estamos no processo nosso de internacionalização com parceria com nove universidades estrangeiras. Então, isso vocês observam aí, nossa presença aí, 40% da área de abrangência. Eu acho que a universidade tem uma importância política, social, econômica, cultural, ela tem uma importância muito grande, e eu tenho dito que a gente tem que compreender que a universidade, também, onde a universidade está, aí está o Estado de Minas Gerais, que tem também uma responsabilidade sobre essa universidade. Pode passar aí. E aí, a gente propõe, então, aqui, assim para a gente, para o nosso debate, para a nossa reflexão, nós fizemos a primeira proposta, seria a aprovação pela Assembleia Legislativa do projeto de lei que autoriza a contratação de servidores temporários, durante praticamente mais de meio século de existência da universidade. Nós tivemos apenas três concursos, nós temos sobrevivido a esse tempo todo, com contratos, designações, contratos temporários de servidores, então, nós estamos agora numa situação difícil, porque sem contratos, sem servidores, os serviços ficam comprometidos na universidade. Depois, pensamos também a necessidade de a gente pensar a destinação de emendas impositivas para as universidades, as duas universidades, a UENG e a Unimontes, e a gente intensificar o apoio governamental à FAPEMIG para que a fundação possa colaborar com as instituições estaduais no fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão, que entendemos que a FAPEMIG é do Estado de Minas Gerais, investe dinheiro do Estado de Minas Gerais, e sendo recurso do Estado de Minas Gerais, nós entendemos a importância que esse dinheiro também do Estado de Minas Gerais, que ele fique no Estado de Minas Gerais e seja investido em pesquisas no Estado de Minas Gerais. E entendemos também, assim, a gente pensar, né, esse processo de autonomia da universidade, onde a gente possa pensar uma maior flexibilização, para que os reitores possam fazer remanejamentos, ajustes internos de pessoal, encargos, de comissão, quando os mesmos não gerarem impactos financeiros para o Estado. Porque hoje a gente tem que pedir sempre autorização a CEPLAG, para poder, às vezes, mudar um DAE, às vezes, isso não tem impacto financeiro nenhum, às vezes, você precisa de fazer um contrato, isso não tem impacto financeiro, você precisa de uma autorização. então, às vezes, os reitores, eles acabam tendo dificuldades administrativas, porque às vezes você tem que esperar um tempo muito longo para você poder fazer um remanejamento que poderia fazer ali de uma forma muito mais rápida para você viabilizar o serviço. Nós temos uma situação complexa, que é a situação do hospital universitário, essa situação do hospital universitário, ela merece, sobretudo, atenção, porque o hospital universitário tem diversos contratos e agora são 300 contratos hoje que nós temos no hospital, ele é referência para o COVID aqui na região e nós precisamos manter alguns contratos para poder manter o funcionamento do hospital e poder manter o atendimento da população, tendo em vista que se trata de hospital escola e tendo em vista que se trata também de hospital de portas abertas que atende a população. Então, o Estado tem uma responsabilidade enquanto a instituição de ensino e de um Estado também que presta serviço à nossa comunidade. Muito obrigado, essas são nossas considerações. Agradecemos a presença e o debate trazido pelo nosso reitor da Unimontes e passando imediatamente a palavra para a nossa reitora da UENG, a professora Lavínia, para que ela possa fazer as suas considerações. Na sequência, nós já passaremos então para a SBPC, Luciano Mendes, que está conosco, e na sequência as nossas duas entidades sindicais. Lavínia, muito obrigada mais uma vez pela presença, como fosse a palavra. Lavinia, você precisa ativar o seu som. professora, pode falar. Ok. 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 Ativou? Sim. Não, mas não... Não tem problema. Não tem problema, né? Ok. Bom dia, Beatriz. Como presidenta dessa comissão de educação, ciência e tecnologia, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos juntas e juntos mais uma vez em audiência, em defesa e apoio às universidades públicas, UENG, Unimontes. eu também estendo aqui os nossos agradecimentos aos membros da comissão aqui presentes de forma remota, Coronel Sandro, o deputado Bartô, o nosso querido deputado Betão e também o professor Cleito, mesmo, não sei se eles estão remotamente, mas são parlamentares que sempre estiveram junto com as universidades, acolhendo e dialogando conosco a respeito das nossas instituições. E agradeço também a presença do deputado Carlos Pimenta, um permanente defensor da Universidade Estadual, me lembro dele desde o início da transformação das duas universidades pelos constituintes, mais à frente ele foi eleito um defensor incansável da Unimontes e da UENC também. Agradeço também ao deputado André Quintão, líder do bloco e que esteve aí hipotecando o apoio às nossas universidades. universidades. Nós também preparamos aqui uma breve apresentação sobre a universidade e então a gente vai fazer essa apresentação um pouco também para mostrar como que a universidade está nesse momento. A gente tentou trazer para aqui para o debate os aspectos que nós ressaltamos como positivos mas deixamos de pronto aqui e os desafios são grandes e nós aqui aprendemos como o próprio querido reitor Alvimar aqui também já disse que as universidades nós aprendemos a fazer o máximo com o mínimo é o máximo com o mínimo e a gente trouxe aqui para a sociedade para a Assembleia para os participantes desta audiência alguns aspectos da nossa universidade para mostrar que apesar desse orçamento que ele precisa sim crescer muito mais ele precisa ser um orçamento de universidade de um estado tão importante como é Minas Gerais e nós não temos uma garantia orçamentária constitucional mas estamos sempre tentando fazer o que é possível com esses recursos que temos e é muito importante essa audiência porque estamos nos preparando para o próximo ano e ter o apoio dos parlamentares para discutir essa questão é muito importante também quero saudar aqui antes da apresentação a representação estudantil que está aqui a representação sindical a representação técnico-científica e é muito bom tê-los junto cada um com seu lugar de fala o nosso lugar de fala aqui é o de gestora com uma história que é uma história também de muita luta em defesa desta universidade e nós entendemos a UEM como uma universidade muito jovem e que precisa realmente ter muito apoio e crescer muito para se consolidar como uma das duas universidades estaduais importantes para Minas Gerais então vamos lá vai ser não vai ser possível nós no nosso material que nós encaminhamos tem um pequeno vídeo mas estou sabendo aqui como o o arquivo é transformado em PDF o vídeo não vai ser possível passar então o terceiro slide nós apresentamos a nossa unidade a nossa universidade eu peço assessoria que o vídeo seria este aí Beatriz conhece muito bem que nós apresentamos né Beatriz na comemoração dos 30 anos da nossa universidade é um vídeo de dois minutos é uma pena realmente a assessoria não ter disponibilizado condições para que ele fosse apresentado eu até pediria se fosse possível enviaria o link à parte bom então é a próxima por favor a universidade do estado de Minas Gerais e à medida que eu fui assistindo a apresentação do professor Alvimar lá da Unibondes a gente entende aí a importância das duas universidades exatamente nos espaços como que eles se completam né nós temos 119 cursos de graduação 27 especializações 8 mestrados 2 doutorados e nós estamos em Belo Horizonte em 5 unidades acadêmicas e em vários polos né esses da bolinha vermelha são os polos são as unidades presenciais e azuis são os polos de educação à distância também nós temos 23 mil 425 mil estudantes matriculados em 2020 1.650 docentes e 608 servidores técnicos administrativos ok próximo fizemos uma breve descrição aí para ficar registrado nos autos da Assembleia Legislativa quais são os cursos que oferecemos e o número de discentes e não colocamos aí o de servidores mas de discentes nessas unidades acadêmicas estamos apresentando aí Belo Horizonte a escola de design a FAP e a escola de música tira aquele quadradinho ok o próximo nós temos ainda em Belo Horizonte a escola Guignarnas e a faculdade de educação também podemos ver aí o número de discentes em Belo Horizonte vamos agora apresentar as nossas unidades que a gente do interior Abaeté Barbacena Campanha Carangola 10 cursos Cláudio 4 cursos Diamantina um curso de direito muito importante ali na região é o que pega um pouco Norte Minas né Alvimar 17 cursos em Divinópolis 9 cursos em Frutal 5 cursos em Ibirité e olha o número de estudantes que temos em Ibirité muito alto quase 2 mil estudantes próximo Ituiutaba 13 cursos 2.500 estudantes aproximadamente Molevade as Engenharias Leopoldina Pedagogia Formação de Professores Passos 27 cursos 5.200 estudantes Poços de Calda Pedagogia Formação de Professores o BAH 3 cursos ligados à Licenciatura e também um curso de ponta que é do Design e a nossa história orçamentária que é muito importante o entendimento e o acompanhamento da Assembleia Legislativa a gente faz o corte 2013 porque em 2013 nós tínhamos 5.200 estudantes naquele momento as unidades que hoje foram estão integradas à nossa universidade elas eram associadas naquele momento ali nosso orçamento era em torno de 160 milhões de reais com o processo de estadualização dos cursos ligados às fundações só para destacar mais uma vez Passos Divinópolis Ituiutaba Carangola Diamantina e Campanha seis fundações uma delas inclusive em três lugares que é o caso de Divinópolis Cláudia Baeté com a incorporação desses cursos que ele começa a acontecer em 1415 nós temos em 14 um orçamento elevado para 243 milhões e para dar um salto nós chegamos a 2019 com um orçamento de 180 milhões e 2020 212 milhões eu estou falando de situação orçamentária nós estou falando de financeiro próximo é lá que passa então veja o perfil da nossa comunidade acadêmica a gente usou essas circunferências coloridas exatamente para mostrar nessa essa fonte é do nosso registro acadêmico nós temos 75% dos nossos discentes são egressos de escolas públicas e o grau o espectro que nós temos das nossas unidades acadêmicas em Minas Gerais nós usamos o sistema de seleção exclusivamente SISU e ENEM é a partir de 2020 essa foi a forma de entrada na nossa universidade é muito interessante a próxima apresentação porque ela vai falar exatamente do programa de cotas e ações afirmativas da nossa universidade todos vocês sabem que as universidades do estado de Minas Gerais foram quase praticamente as primeiras a introduzir o programa de reserva de vagas atualmente 50% das nossas vagas são destinadas conforme a legislação que regulamenta a reserva de vagas nós introduzimos neste ano a reserva de vagas para as populações tradicionais quilombolas indígenas que já tínhamos ciganos também e nós temos e utilizamos também um bônus de regionalidade para contemplar moradores e residentes em um raio de até 150 km de distância das cidades onde a UENG tem as unidades instaladas constituindo isso uma porcentagem de 25% mais um isso aí deu uma desformatada esse slide mas é só para dizer se a gente fez uma uma contabilidade aqui em termos de repercussão das nossas unidades pegando a população dos municípios onde elas estão inseridos e aproximadamente chegamos a 4 milhões de pessoas ok docentes e técnicos administrativos bom esses aí são desafios que nós estamos enfrentando alguns a gente conseguiu dar algumas respostas como por exemplo em 2020 demos posse a mais de 300 docentes aprovados em concursos que começamos 18 e fizemos em 19 eles tomaram posse agora em 20 também consideramos uma vitória a aprovação na assembleia legislativa da lei 23.686 que prorrogou os contratos administrativos durante a pandemia nós temos nós temos mais de 350 pessoas nesta condição na nossa universidade principalmente naquelas unidades egressas das fundações também vimos e essa é uma notícia de ontem foi aprovado na comissão de constituição e justiça da LENG o novo projeto de lei o 2150 deste ano que deverá substituir a lei 18.185 que dá possibilidade de contratação de técnicos por tempo determinado com novas regras alguns aspectos que a gente trouxe para registro também aqui que consideramos como melhorias para a nossa universidade foi a conclusão das obras da escola de design na Praça da Liberdade guardando só um aspecto muito de equipamentos para inauguração de todo o prédio aprovação do estudo de impacto de vizinhança para construção do campus de BH terreno que temos onde está situado parte desse terreno 10 mil metros quadrados está situado a FAPEMIG os outros 90 mil metros quadrados são da Universidade do Estado e foi concluído o estudo sobre o impacto para o início e para a possibilidade da construção do campus de Belo Horizonte já demos início as obras de infraestrutura com a pavimentação e calçamento do terreno ao entorno do campus e precisamos muito do apoio da Assembleia para dar continuidade para que esse campus realmente saia do papel a instalação de laboratórios para testes de covid que está em andamento na unidade de frutal cercamento também da nossa unidade frutal que é imensa todo mundo sabe que ali tinha o acervo nós recebemos o acervo do ex-Hidroex então tem prédios que estão lá ainda necessitando de acabamento seria muito importante que também a gente tivesse o apego da Assembleia Legislativa que a gente pudesse dar continuidade a algumas das obras lá implantação do laboratório de tanatopraxia para o curso de medicina de passo é o nosso curso que ainda não tem uma turma formada mas é um curso que vem sendo um grande desafio para a gente a renovação atualmente de mobiliários computadores e mesmo a frota para diversas unidades acadêmicas além da aquisição da biblioteca digital para as unidades acadêmicas então vamos lá agora algumas articulações e parcerias que a gente entende como também muito importante foi o novo decreto de competência com base no estatuto da nossa universidade e um dos mais importantes a finalização do processo de absorção das nossas unidades acadêmicas ligadas às fundações com incorporação do patrimônio e transferência de recursos para pagamento de passivo financeiro inclui inclusive também o passivo trabalhista uma parceria importante com a prefeitura de Belo Horizonte para a formação de 470 professores da rede estadual da rede municipal de Belo Horizonte na modalidade de formação e serviço e à distância próximo enfrentamento durante a pandemia um grande desafio ainda estamos enfrentando mas o conselho universitário marcou posição a retomada das atividades aqui de ensino exclusivamente na modalidade remota emergencial nesse processo fomos apanhados também de surpresa como muitas outras universidades fizemos adotamos praticamente a plataforma Teams nossa equipe de informática aqui muito reduzida mas conseguiu fazer um treinamento da plataforma juntamente com os docentes e ainda estamos aprendendo muito um desafio foi o término de mandato de diretores de unidades acadêmicas fizemos quatro cinco sete eleições para direção de unidades acadêmicas na modalidade remota por meio de reuniões virtuais também fizemos eleições de conselhos colegiados nesse processo adquirimos alguns equipamentos máscaras totem para disponibilização álcool gel barreira de acrílico então estamos também cuidando dos nossos servidores que estiveram e estão em teletrabalho agora com esse processo da onda verde algum pequeno revezamento nas unidades aqui na cidade administrativa onde funciona nossa reitoria também diversos projetos tivemos o projeto um milhão de máscaras também outro um projeto mais modesto mas também tão importante envolvendo estudantes costureiras para materiais também até de sabão sabão líquido e álcool gel próximo acho que está terminando o nosso ingresso na UENG eu já abordei isso antecipadamente que é a novidade nós estamos trazendo isso aqui como um grande desafio que é o aperfeiçoamento das políticas de ações afirmativas com a melhoria do sistema de controle garantia o justo acesso às cotas estamos inclusive na discussão da comissão de hétero identificação complementar a autodeclaração étnico-racial é um trabalho que a gente tem aberto à discussão porque isso já existe em diversas unidades e nos últimos como já mencionei ingresso pelo SISU e ENEM podemos passar a próxima ações futuras essas aí nós temos que realmente organizar as nossas unidades acadêmicas em campos regionais ampliar o número de cargos de técnicos e analistas e para isso a gente está pleiteando junto ao governo um concurso e precisaremos com certeza do apoio da Assembleia Legislativa na alteração inclusive do número de vagas destinadas para a universidade queremos dar continuidade aos concursos de docente ainda temos 560 vagas a serem concursadas a construção do campus de Belo Horizonte esta é uma histórica e grande vontade da nossa universidade porque lá também que vai estar a reitoria ampliação do programa de assistência estudantil para contemplar o maior número de estudantes com auxílios de permanência nós vimos a lei é muito importante mas é o decreto que define os valores das bolsas nós achamos os valores das bolsas muito pequeno o maior o maior valor de bolsa é 250 reais isto é insuficiente realmente para fazer jus às demandas a gente teria que avançar nesse aspecto e eu falei lá de muitas questões das unidades mas temos muitas melhorias nas estruturas das unidades a serem feitas e como também o professor Alvimar diz fortalecer a autonomia administrativa da universidade isso não custa dinheiro isso custa respeito e dignidade para o gestor veja só um professor que é convidado para fazer uma participação com tudo pago na Alemanha tudo bem eu esse processo ele dura ele tem que ir na CEPLAG ele vai por diversas secretarias a reitora não tem autonomia para autorizar isso e mesmo pequenas mudanças internas que não tem impacto financeiro nós não temos condições e outro dia eu estava observando claro que isso aí teria uma mudança mais estrutural mas por exemplo a Universidade Federal de Minas Gerais quando ela faz um concurso quem nomeia os professores é a reitora é a reitora que nomeia na Universidade do Estado de Minas Gerais os professores e os técnicos são nomeados pelo governador então nós não temos essa delegação teria que ser uma delegação eu acredito mas um a última eu acho que é o último slide que nós temos aí é o próximo vamos ver se é o último isso aqui hoje a pauta é o orçamento então o apoio as ações da UENG para o incremento de emendas parlamentares nesse sentido quero deixar registrado aqui que para 2020 nós tivemos emendas para a UENG da professora e deputada Beatriz do deputado Betão do deputado coronel Sandro desta comissão deles que estão presentes aqui então eu os agradeço de público que faça esse registro aqui também fazemos coro a efetivação dos repassos da FAPMIG garantidos no caso nós estamos trazendo aqui até uma questão para reflexão porque acompanhando Beatriz a audiência da FAPMIG na sexta-feira aquele abaixo-assinado que foi lido lá sustenta um pedido de revogação do artigo 17 da lei 22.929 inclusive a nossa associação de docentes subscreve este abaixo-assinado e o que a gente estava discutindo em outros momentos era a respeito de alterar este este artigo porque exatamente neste artigo que está previsto no mínimo 20% ao custeio de programas e projetos de ensino pesquisa e extensão com ênfase em ciência tecnologia e inovação alinhados às políticas públicas do estado implementados pela Unimontes e pela UENG então eu queria entender melhor o propósito disso é realmente o que a gente entende no caso comemoramos muito essa lei de 2018 que ela traz uma rubrica específica para as duas universidades se o propósito é realmente manter como que é revogar a palavra lá utilizada é revogar o artigo 17 eu gostaria que a gente avaliasse isso com pouco mais de cuidado então agradeço o professor Tiago Torres é o vice-reitor ele está ele está remotamente aqui eu tinha falado com a professora Beatriz que eu estou com uma reunião com o município aqui de base de nossa unidade inclusive com representantes do executivo lá então eu vou me ausentar como da outra vez quando a reunião terminar lá acredito que termine antes dessa audiência eu voltaria eu agradeço muito e conto muito com o apoio mais uma vez da comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa muito obrigada obrigada nós que agradecemos Lavínia pela sua presença e participação passamos imediatamente a palavra para o Luciano Mendes que é secretário regional da SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e também da Coordenação da Inteligência Coletiva na sequência depois da fala do Luciano nós teremos a contribuição da Ana Paula que é presidenta da Associação e Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros a Dono Montes Luciano bem-vindo com você a palavra bom dia a todos bom dia a todos é um prazer estar aqui mais uma vez bom dia a todos e a todas é um prazer estar aqui nessa iniciativa importante fundamental da Assembleia Legislativa e na pessoa e na organização da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia estou aqui em nome da SBPC Minas e claro da SBPC Nacional e do Coletivo Inteligência Coletiva Minas Gerais que é um grupo uma rede de instituições e de pessoas que tem feito um trabalho importante de articulação de pessoas pesquisadores para atuar nos territórios das Minas e dos Gerais no combate às implicações e nos impactos da Covid mas também para pensarmos alternativas importantes para o Estado nos próximos anos e próximas décadas queria inicialmente ao mesmo tempo agradecer o convite da comissão cumprimentar a professora Beatriz e aos demais membros da comissão aqui presente o coronel Sandro o Bartô o deputado Bartô o deputado André Quintão e o deputado Carlos Pimenta pelo apoio a essa audiência pela presença e sobretudo pelo apoio a causa que nos traz aqui hoje que é a discussão do orçamento mas tendo em vista sobretudo a defesa enfática da importância e do papel fundamental da UENG e da Unimontes para toda Minas Gerais e sobre claro não só para Minas Gerais mas para a ciência a tecnologia a formação de recursos humanos a produção de novas maneiras de conceber e ver o mundo de pensar esse mundo para todo o Brasil então não é a impacto da UENG e da Unimontes não é apenas aqui no território mineiro é no território das Minas e das Gerais mas é em todo o Brasil com é claro essa colaboração que ambas fazem com várias partes do mundo também então estar aqui hoje em nome da SBTC na defesa do maior investimento do Estado para a Unimontes e para a UENG é ao mesmo tempo a defesa que nós temos feito sistematicamente da ciência e tecnologia das instituições de ciência e tecnologia em toda a Minas Gerais nesse sentido que é também a defesa da Escola de Saúde Pública a defesa da FUNED e no caso que nos irmano a todos também aqui a defesa da FAPEMIG como discutimos longamente uma ótima e bela audiência semana passada também aqui na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia certamente que defender a UENG defender a Unimontes bem como as demais instituições de ciência e tecnologia vinculadas ao Estado de Minas Gerais é defender a ciência e tecnologia aqui como parte das estratégias fundamentais para o desenvolvimento não apenas científico e tecnológico de Minas Gerais então nessa perspectiva pensarmos que é impossível que a gente tenha um desenvolvimento com distribuição de renda com geração de riqueza e distribuição de renda com geração de riqueza e fortalecimento da democracia se nós não tivermos instituições de ciência e tecnologia fortes essas instituições porque se só não parece que a conexão do professor Luciano foi interrompida ele retornou vamos lá Luciano você me escuta? só a conexão foi interrompida se você puder retomar eu vou fazer aqui vou tentar eu vou ligar no celular porque talvez seja melhor só um minutinho então então eu vou tirar a minha imagem do computador estão me ouvindo? sim em tese em tese eu devia estar aparecendo para vocês em uma imagem mas aqui para mim que aparece aqui para mim mas de todo modo eu estava dizendo e vou reparar muito rapidamente porque eu não sei em que momento que parou a transmissão que defender a Unimontes e a UENG é defender a ciência e tecnologia e defender a importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento social econômico cultural do estado de Minas Gerais na perspectiva da distribuição de renda da fortalecimento da democracia eu dizia que se apenas a ciência não nos garante isso se apenas as instituições de ciência e tecnologia não nos garantem isso é certo que nós não teremos esse desenvolvimento se não tivermos então nessa perspectiva uma outra questão fundamental que a gente tem sempre chamado atenção é que defender as nossas instituições é também ultrapassar o próprio território mineiro e pensarmos na federação brasileira o exemplo dado pelo professor Antônio Alvemar nosso reitor da Unimontes a quem eu cumprimento aqui também é muito claro em relação a isso as nossas duas instituições operam com o orçamento em torno de 10% do orçamento da USP as instituições paulistas já abocam em torno de 30% do orçamento nacional de ciência e tecnologia então nesse sentido pensarmos o federalismo é pensarmos em equilíbrios e portanto há uma corrosão do federalismo à medida em que há uma excessiva concentração de recursos numa das unidades da federação isso se deve também porque o governo mineiro tem abdicado desse papel e desse seu papel na manutenção e no investimento em nossas instituições é portanto fortalecer as nossas instituições é também recuperar essa ideia do próprio federalismo então por outro lado defender as nossas instituições é defender não apenas o federalismo mas também a integração das minas e das gerais a Lavilha mostrou aí o quanto as instituições quantas cidades o quanto da população mineira habitam os territórios que são atendidos pela UEM quando nós multiplicamos como somamos aí os territórios atendidos pela Unimonte nós temos uma capitalidade muito grande dessas duas instituições as quais somadas as instituições federais dá aí uma capitalidade muito grande das instituições de ciência e tecnologia em todo o território mineiro mostrando o quanto que essa capitalidade ela é importante na formação na produção de conhecimento mas também a gente nunca deve esquecer que é a movimentação da economia local as nossas instituições tem um impacto econômico imediato em muitas das nossas cidades e portanto cada vez que nós não investimos na UEM e na Unimonte nós deixamos de investir no território nós deixamos de fazer essa integração do próprio território se a gente ver o mapa de Minas o papel que a Unimonte cumpre no norte mineiro do ponto de vista da integração daquele território do atendimento àquele território a gente vai ver a importância política social cultural e econômica por exemplo da Unimonte que é muito desigualmente atendida essas regiões em relação a outras regiões do estado então investir nessas instituições é certamente investir na integração das Minas e das Gerais é claramente também uma integração que a gente precisa pensar como que esses diversos territórios podem responder do ponto de vista do ponto de vista do desenvolvimento econômico social cultural mineiro com as suas diversas por assim dizer com as suas diversas vocações construir estabelecer fortalecer esses modos de contribuição das diversas regiões é um papel fundamental das nossas instituições não apenas digamos assim descobrir celebrar fortalecer mas agir na direção de que esses diversos territórios possam ser integrados em redes então as nossas instituições estaduais tem feito esse papel para fortalecer sem dúvida o orçamento que não seja fictício é fundamental e portanto para isso nós estamos nessa disputa do orçamento para isso nós estamos pensando no fortalecimento da FAPEMIG e para isso é fundamental a mobilização dos dirigentes e portanto o papel dos dirigentes aqui trazido e hipotecado pelo Alvimar e pela Lavinia é central quer dizer sem essa mobilização a gente não vai avançar fundamental a participação dos estudantes aos quais eu cumprimento aqui vivamente aos colegas professores e professoras também e portanto o papel dos sindicatos nessa luta o papel de cada pesquisador ou cada pesquisadora o papel das nossas instituições científicas de um modo geral e sobretudo aqui nessa casa a casa da participação política da população da representação política da população que é a Assembleia o apoio fundamental e imprescindível dos deputados e deputadas então acho que somamos como SBPC como instituições científicas como inteligência coletiva essa luta conclamando todos e a todas ao fortalecimento dessa luta na capilarização da própria luta e certamente na disputa desse orçamento aí na medida em que nós formos discutir desse plenário virtual que se estabelecerá nas próximas semanas em torno do orçamento então são essas as minhas palavras são essas minhas convicções e sobretudo é esse meu apelo esse meu chamamento aqui em nome da SBPC e do Inteligência Coletiva a essa somatória de esforços e de articulações para que juntos e juntas juntos possamos disputar esse orçamento para as instituições mineiras certamente para o ENG e a Unimontes aqui presente certamente em defesa da AFUNED da Escola de Saúde Pública e certamente em defesa da FAPEMIG para que ela passe a receber e poder operar com aquele 1% que os nossos constituintes estabeleceram há muitos anos então é nessa direção que nos somamos e conclamamos a todos a essa luta que certamente tem sido e será árdua mas que tem alguma perspectiva também de vitória se agirmos coletivamente muito obrigado pela atenção obrigado mais uma vez a professora deputada Beatriz Serqueira pelo trabalho excelente que está fazendo de nos congregar nessa discussão e de nos convidar a todos e a todas a todos para que a gente possa agir política e coletivamente muito obrigado Luciano nós que agradecemos a sua presença e participação exatamente esse é o nosso esforço nessa audiência pública no dia 30 de setembro o governo do estado enviou a proposta de orçamento para 2021 para tramitação e discussão na assembleia legislativa nós não queremos chegar na véspera ou no dia da votação do orçamento com propostas de emendas ao próprio orçamento que fossem individuais ou que não sejam construídas coletivamente se nós não tivermos exatamente esse engajamento que o professor Luciano nos trouxe nós continuaremos com profundas dificuldades no financiamento das nossas universidades e é espantoso mesmo tanto como o estado tem tratado a pesquisa com esse subfinanciamento que nós debatemos na audiência da semana passada como é espantoso que o estado destine 0,3 ou 0,22 para a UENG e a Unimontes isso é inexplicável como que Minas Gerais com a importância territorial política social e econômica no Brasil não consegue destinar recursos adequados ao financiamento das suas duas universidades então o nosso esforço e esse exercício é que a gente some força coletiva debata na sociedade para que nós possamos na votação do orçamento para 2021 ampliarmos o investimento do estado no orçamento mas mais do que isso que 2021 esse orçamento seja executado porque é isso que eu estou identificando cada vez que vou analisando o orçamento de cada área na FAPMIG nós identificamos isso o governo na hora de trazer o orçamento ele cumpre a legislação na hora de empenhar ele chega a empenhar 50% do que foi forçado e na hora de executar ele executa 20% então é um orçamento fictício então a Assembleia Legislativa não cumpre o seu papel porque o orçamento que é executado é completamente diferente daquele apresentado e votado pelo Poder Legislativo então esse é o nosso esforço e por isso que nós estamos fazendo esse debate antes da votação da peça orçamentária para que nós tenhamos condições de fortalecer a nossa UENG a nossa Unimontes há questões relacionadas a salário carreira gratificações que precisam ser resolvidas há problemas estruturais que precisam ser resolvidos já visitei unidades principalmente da UENG e as condições em prédios emprestados alugados em prédios que não são não são condizentes com a necessidade de uma de uma da prestação de serviços que a universidade tem é impressionante então assim são duas universidades que nos orgulham muito e o nosso papel é fortalecê-las assim como o fortalecimento da nossa FAPEMIG e nesse sentido então então a audiência cumpre esse papel de nós sairmos daqui com com um encaminhamento ou com essa disposição de movimentação para que nós façamos a disputa do orçamento eu sempre vi o orçamento me parece muito distante do debate da população então o nosso esforço com essas audiências essa já é a segunda é debater antes é nos anteciparmos para que em 2021 a gente não saia sempre correndo para fazer uma audiência pública para debater um problema que a origem dele está na ausência de orçamento ou na ausência no caso da execução desse orçamento nós precisamos nos antecipar essa é a nossa tentativa aqui quero agradecer também além da presença dos reitores da SBPC e da inteligência coletiva nós temos estabelecido um diálogo muito importante com as entidades sindicais que representam tanto na UENG quanto na Unimundes fizemos debates em 2020 mais virtuais do que presenciais permanece meu compromisso no caso da UENG da visita para o conhecimento das 22 unidades mas não seria coerente eu realizar a visita durante uma pandemia nós que estamos em defesa do que a ciência está determinando não poderíamos ser nós a provocar aglomerações em espaços fechados mas permanece esse nosso compromisso e eu quero Ana antes de passar a palavra eu quero prestar contas de todos os diálogos que a gente tem feito a gente tem tentado traduzir em ações parlamentares nós já temos na Assembleia projetos de lei que tentam resolver problemas relacionados a salário e carreira e também nós vamos apresentar ao final dessa audiência propostas não em relação ao orçamento porque isso nós vamos construir coletivamente mas a destinação de mais recursos para as nossas universidades que foi uma proposta construída a partir do nosso último encontro que foi promovido pela Aduno Montes com a presença também da Dueng no nosso debate então foi por sugestão de vocês que nós protocolamos o projeto de lei que eu vou apresentar ao final dos nossos trabalhos que diz respeito a mais recursos para as nossas universidades Ueng e Unimontes vou passar a palavra para a Ana na sequência para o Roberto em seguida para a Camila que é coordenadora do DCE da Ueng Ana com você a palavra obrigada Beatriz nossa querida deputada presidente dessa comissão tão importante para nós da Unimontes e da Ueng queria também dizer bom dia a todos os presentes e a todas presentes mais uma vez agradecer o convite da casa para essa reunião para essa audiência da Comissão Especial de Educação queria cumprimentar todos os deputados pela deputada Beatriz Serqueira e também pelo deputado Carlos Pimenta que é aqui da nossa região queria também dizer bom dia aos nossos reitores professora Vilmar vice-reitora Ilva a reitora Lavínia da Ueng e aos demais presentes estudantes colegas da ciência estamos muito felizes de estar nesse momento aqui debatendo a nossa situação e as questões que podemos melhorar se a casa a Assembleia Legislativa conseguir mover caminhos para que a gente faça com que o governo atual invista mais nas nossas universidades como representante do sindicato dos professores da Dona e Montes eu não poderia começar a minha fala sem apresentar a nossa situação em relação à questão salarial que é muito complexa muito difícil e já se arrasta por muitos anos então diferente do que o nosso reitor apresentou que ele acha que tem sido interessante a forma como o governo atual tem atuado com o Estado e não que outros governos tenham atuado bem mas nós temos tido muitas dificuldades discutir a nossa questão salarial no atual governo Zema então para que os demais que estão na audiência entendam nós estamos desde 2011 sem reajuste salarial nenhum nós estamos praticamente numa situação de congelamento salarial o que cresce no salário dos professores é quem está na carreira e vai ao longo do tempo crescendo no desenvolvimento da carreira isso é algo que não é tão ruim para quem está na geração de docentes antes de 2003 a partir de 2003 é praticamente estar recebendo o mesmo salário desde que você entra na instituição e sem praticamente nenhuma mudança então eu por exemplo já estou há 15 anos na universidade fui designada fui atingida pela LC100 o embrólio da LC100 lutamos pelos concursos foi uma luta muito difícil eu tenho certeza que o Roberto compartilha dessa opinião comigo as universidades estaduais de Minas demoraram muito tempo para ter os seus concursos a Unimont praticamente teve três concursos na sua história e esse último foi por uma decisão do STF que obrigou as universidades do Estado de Minas a realizar um curso para substituir os contratados e os efetivados da LC100 então é todo um ônus que caiu sobre as costas dos servidores nós ficamos muito tempo sem poder caminhar nas carreiras e a carreira que existe hoje ela está totalmente desatualizada e não temos reajuste no nosso vencimento básico portanto desde 2011 para vocês para vocês também que não são da UENG da Unimont e não conhecem como é ser docente nessas instituições é importante ressaltar que mais de 50% dos nossos salários são gratificações essas gratificações elas são flexíveis elas mudam conforme a gente vai estar em determinada situação dentro da universidade então se você se licencia para estudar qualificar se titular que é uma exigência para a universidade para a produção da ciência para a produção do conhecimento a gente é penalizado com perdas de porcentagem dessas gratificações e também o que é mais grave é quando um docente se licencia por adoecimento então no momento que o professor mais precisa de manter as suas contas em ordem ele perde salário então a gente tem situações de professores com câncer dando aula professores com doenças graves que não se licenciam para não perder salário é situação muito grave e para que vocês entendam como que isso é chega a ser muito penoso nós temos um salário base de um especialista 20 horas na Unimundo e na UENG menor que um salário mínimo o salário é de 834 reais essa situação então dos docentes das universidades estaduais de Minas Gerais nós temos praticamente o pior salário das públicas do Brasil isso a gente debatendo entre as outras ADs que pertencem às universidades públicas a gente sai com esse diagnóstico muito triste das reuniões da categoria porque a gente percebe que estamos entre os piores salários das universidades sendo como o Roberto mesmo lembra o segundo PIB do Brasil então não dá para entender como o estado de Minas aceita ter esse título de pagar ter os piores salários dos professores do ensino superior público do Brasil até o momento essa ao longo do tempo então a gente tem realizado várias lutas e a gente teve nos últimos períodos duas grandes greves que foi em 2016 e em 2018 essas greves foram judicializadas e o nosso acordo de greve foi homologado na justiça exigindo que houvesse as incorporações da GDPS e da GID que são as gratificações que a gente tem dentro dos nossos salários e o aumento do percentual de 40% para 50% para quem for dedicação exclusiva porque nós entendemos e isso é uma visão comum entre a Dueng e a Duny Montes que a dedicação exclusiva é fundamental para o crescimento e por fortalecimento das universidades estaduais de Minas Gerais porque é onde a gente vai estar se dedicando exclusivamente à produção pública do conhecimento a produção da ciência pública a produção das vacinas para os por exemplo para as pesquisas que estão trabalhando hoje para as vacinas que estão aí sendo produzidas desenvolvidas pesquisadas para o combate da Covid-19 a gente tem pesquisadores envolvidos nessas pesquisas então é fundamental de que isso não esteja na mão só do capital e que seja assim uma política de Estado um investimento do Estado para que isso possa ser um serviço para toda a sociedade brasileira e a partir então da homologação do nosso acordo de greve que é comum entre as duas universidades entre as duas entidades a Dueng e a Duny Montes nós ficamos aguardando então o empecilho que a justiça colocou como um limitante que seria a lei de responsabilidade fiscal em janeiro deste ano o governo Zema fez um movimento entendendo que estava fora já da lei de responsabilidade fiscal e até o momento nada sobre os nossos acordos de greves foi implementado foram encaminhados e implementados é bom ressaltar também que a gente tem por exemplo em 2009 nós éramos a Unimontes 0,64% dos gastos do Estado hoje nós somos como a Bia falou 0,30% então a gente só tem perdido em termos de investimento e de custeio do Estado em relação a Unimontes e provavelmente essa mesma situação da UENG então o que nós queremos encaminhar aqui é que seja estabelecido um orçamento para o cumprimento do nosso acordo de greve no ano que vem que seja debatido o quanto que é necessário para cumprir o nosso acordo para que seja ou então parte dele ao menos mas que haja uma discussão um trabalho aqui em equipe para que a gente consiga iniciar a implantação dos nossos acordos de greve a gente quer incorporações aos nossos vencimentos básicos dessas duas gratificações ao menos a gente também quer discutir a necessidade como a reitoria colocou o nosso editor colocou sobre a flexibilização na gestão na verdade acho que a melhor palavra é autonomia a gente precisa que o estado devolva a autonomia de gestão às universidades tanto a UENG como a Unimontes mas no caso da Unimontes por exemplo nem o que está em lei e nem em regimento interno como a concessão das dedicações exclusivas está sobre o seu domínio mas a CONFIS sempre vem negando e nós já temos 48 dedicações exclusivas desde 2016 implementadas que não estão sendo pagas essa questão também já está judicializada mas era uma questão da universidade ter o seu direito ali que está no seu regimento em lei de que ela conceda por interesse de seu crescimento e desenvolvimento a dedicação exclusiva àqueles professores que atualmente já trabalham exclusivamente à instituição mas não estão recebendo para isso nós estamos falando daquelas que já estão homologadas no consul ou então até publicadas tem 17 que estão publicadas no diário oficial e ainda não foram implementadas então portanto nós queremos que a CONFIM dê autonomia às universidades para que elas se gerenciem que elas se gestem elas consigam desenvolver o que está previsto na lei tanto estadual como nos seus próprios regimentos em relação também à questão do desenvolvimento da pesquisa concordamos que precisamos que o Estado cumpra a lei 22.929 eu não não pude participar da audiência sobre a FAPMIG não vi essa questão desse abaixo-assinado que ocorreu mas nós da Duni Montes nós achamos que tem que sim se manter a lei como ela estava prevendo 40% dos recursos para as estaduais porque nós estamos falando de universidades se queremos integrar as minas aos gerais as universidades estaduais precisam privilegiadamente ter porque estão atuando nos bolsões de pobreza nós estamos trabalhando aí ao longo dos 50 anos por exemplo quase 60 anos que a Unimontes tem produzimos mais de 50 mil profissionais hoje temos quase mil pós-graduandos esses pesquisadores eles vão se inserir em várias instituições inclusive do serviço público mineiro como que a gente faz isso a depender unicamente dos nossos esforços porque é assim que tem sido os professores pesquisadores nas universidades eles têm praticamente trabalhado sem incentivo financeiro nenhum do estado para além dos projetos que são financiados que não foram mais financiados a partir de 2017 pela FAPMIG são de outras instituições que nós temos que buscar recursos tendo que disputar herculeamente com todos os centros grandes centros de pesquisa no Brasil que estão em outras regiões de Minas e também nas capitais e nos interiores do Rio de Janeiro de São Paulo que são as federais e as estaduais de São Paulo por exemplo nós defendemos que se mantenha o texto da lei que se cumpra a lei está lá 1% para a FAPMIG nós estamos esperando os recursos de projetos desde 2018 os projetos que foram assinados em 2017 e eu queria só encerrar para não tomar muito tempo colocando uma preocupação que nós tivemos na última assembleia porque todos esses pleitos que a gente fez sobre carreira a gente já apresentou e como a própria Bia colocou já existe até proposta que ela vai apresentar no final uma coisa que nos tem preocupado muito é em questão da infraestrutura das universidades principalmente nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia então nós não defendemos que nossos trabalhos permaneçam de forma remota eternamente de jeito nenhum nós temos muitas disciplinas e muitos cursos que estão sendo extremamente impactados porque precisamos das nossas atividades realizar atividades presenciais principalmente dos cursos que tem várias práticas para a formação dos nossos graduandos e atualmente não sentimos infraestrutura suficiente por exemplo no caso da Unimontes para que a gente faça com isso de forma segura eu não sei talvez a universidade possa até tirar essa dúvida a Ilva eu sei que ela está assistindo aqui a reunião mas o orçamento da Unimontes parece que foi para o Estado apresentado para o Estado para o ano que vem antes da comissão de protocolo de combate à Covid encerrar o levantamento do que precisa ser feito para que as atividades práticas do ano que vem possam e as atividades presenciais possam retornar nós precisamos de um orçamento suficiente para que isso seja feito de forma segura porque nós precisamos de EPIs não é só álcool gel não é só uma limpeza convencional nós precisamos de uma estrutura totalmente diferente do presencial que ocorre até ocorria até hoje antes da pandemia então uma coisa que precisa ser feita de força tarefa garantir que nós tenhamos um orçamento para que as nossas atividades presenciais urgentes possam ocorrer a partir do momento que haja essa possibilidade tanto pelo governo do Estado como pelas prefeituras de que as instituições possam retornar mas de forma segura tanto para os nossos estudantes como para os nossos docentes então eu acho que centralmente seria isso de propostas a gente trabalhar para a questão de orçamento específico aos protocolos de retorno presencial das atividades quando for possível em 2021 já que a gente já deliberou que este ano não tem condições e só salientar que nós vários dos nossos campos tem uma estrutura muito pior ainda que é o campo central que já tem dificuldades e que por exemplo a gente tem professores que são transportados por conta própria aos campos e eles dão aula em vários campos e isso também precisa retornar ao orçamento estamos falando principalmente no momento de pandemia de que esses professores precisam ser deslocados para o ensino de forma segura então são questões que precisam ser incorporadas no orçamento da universidade para que o retorno presencial ano que vem seja feito de forma segura desculpa se eu demorei muito era isso que eu queria apresentar Ana, muito obrigada passo imediatamente para o Roberto que é presidente da associação dos docentes da universidade do estado de Minas Gerais a do Eng e secretário do sindicato nacional dos docentes das instituições de ensino superior bem-vindo Roberto com você a palavra me escutam? sim bom dia a todas e todos dizer que é uma honra estar aqui nessa casa essa casa que acolhe as universidades o movimento sindical também em várias oportunidades dizer que primeiro agradecer muito o convite da deputada Beatriz Serqueira uma lutadora muito bom a gente ter uma professora na na Assembleia eu sei que tem outros mas principalmente o trabalho da professora Beatriz Serqueira tem sido fantástico para a gente então eu queria especialmente em nome da Dueng agradecer a deputada pela atenção para a Dueng com chamados convites etc saudar a todos os deputados também dessa comissão saudar os reitores em especial a minha magnífica reitora professora Lavina o seu vice-reitor que está aqui tem tratado a gente sempre de uma forma muito cortês educada que é assim que um reitor uma reitora devem tratar o movimento sindical também saudar o professor Luciano que já na época da UFMG na época de estudante tinha oportunidade de participar do GEP junto com o professor Tarcísio muito bom estar aqui agora numa outra situação com ele e saudar também o movimento estudantil que aqui está e os outros professores lamento que os técnicos administrativos não estejam aqui de forma organizada que era muito importante também ouvidos falando isso eu queria começar gostaria de começar a minha fala com uma poesia uma música na verdade em homenagem aos meus colegas hoje é dia do funcionário público de 28 então essa é uma homenagem aos meus colegas funcionários públicos colegas e colegas e ao povo do Chile que há poucos dias votou maciçamente pelo fim da constituição maldita de Pinochet que foi o ditador mais sanguinário da América do Sul e com isso joga a primeira pá de cal no famigerado projeto não liberal para a América Latina esperamos que os outros países da América Latina também acompanhem então de pied cantar que vamos a triunfar avanza e a bandeira de Olidar e tu vendrás marrando junto a mim e assim verás tu canto e tu bandeira florescer la luz de un rojo amanhecer anuncia ya la vida que vendrá então hoje a gente veio aqui para falar um pouco de orçamento eu queria antes de mais nada lembrar eu acho que é sempre importante lembrar que os serviços públicos eles são para quem mais precisam deles ou seja são as camadas mais empobrecidas na nossa população que acionam e necessitam mais desses serviços públicos então toda vez que se precariza um serviço público seja ele na área da educação na área da saúde ou na área da habitação qualquer outra área ele está também precarizando e prejudicando aqueles que mais necessitam a nossa constituição cidadã de 88 ela é um marco nos direitos dos cidadãos brasileiros nós regredimos tanto na questão dos direitos que lá na década de 1980 quando se votou alguns deputados mais progressistas se negaram inclusive a assinar a constituição e hoje nós estamos brigando com exigentes para garantir os mínimos direitos que elas favoreceram então e para dizer também que quando se fala em universidade a gente está dizendo dos sujeitos que ali estão homens e mulheres então estamos dizendo quando falamos de universidade não falamos de um ente um ente fantasmagólico um ente acima do bem do mal nós estamos falando de homens e mulheres professores técnico-administrativos estudantes que ali estão elas que fazem universidade o deputado Pimenta saudou a Unimonde eu também faço a saudação mas eu gostaria muito de lembrar do lugar de sindicalista eu não poderia deixar de fazer isso de lembrar que isso é um sobre esforço que os docentes homens e mulheres os estudantes os técnicos administrativos fazem para manter Unimonde e UENG num nível aceitável porque a depender das condições materiais essas universidades já poderiam ter fechado suas portas bom temos um mito que é o mito do do Estado brasileiro inchado e o governo Zema bate muito nessa tecla eu ouvia muito isso na década de 1980 1990 que o Estado brasileiro é um Estado inchado é um elefante que precisa que não consegue se movimentar e a gente pega os dados e a gente vê que isso não é verdade infelizmente eu não disponibilizei para apresentação mas eu vou dizer aqui que o crescimento desde a década de 1990 até então o crescimento do trabalho o setor privado aumentou claro cresceu agora nos últimos anos tem abaixado um pouco mas os serviços públicos não tem aumentado da mesma proporção muito pelo contrário eles tem se mantido o Brasil com dados da OCDE OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é um órgão internacional a média é de 21% de servidores públicos no Brasil nós temos 12% ou seja acima de nós nós temos países como com a África do Sul e outros países que estão com a média acima do Brasil então o Brasil não tem um chácio nos serviços públicos não tem um chácio principalmente na questão da universidade isso não tem crescido as universidades privadas tem crescido muito mais do que nós não é à toa que as universidades públicas desculpa as universidades privadas do Brasil elas têm se associado nos moldes do grande capital em grandes conglomerados que inclusive hoje em dia investem na Bolsa de Nova York então é contra também contra isso que a gente tem que lutar não entendendo as instituições privadas como inimigas nossas mas entendendo da importância do serviço público porque por mais que as universidades privadas ocupem espaço ganhem estudantes etc são as universidades públicas que mantêm as melhores notas que dão as soluções por exemplo agora nessa pandemia nossa da Covid terrível nós tivemos a demonstração do quanto é importante a universidade pública nas respostas imediatas que várias universidades deram para o combate a Covid-19 não só isso é muito comum no discurso principalmente discursos mais conservadores discursos mais da extrema direita de dizer assim como vamos gastar dinheiro com a universidade pública se temos a educação básica para investir isso é uma mentira em Minas Gerais então é uma mentira deslavada porque a gente a gente não pode pensar a educação só na educação básica porque quem que vai formar esses estudantes da educação básica não são os professores qual o interesse na iniciativa privada por exemplo de investir nas licenciaturas tem sido cada vez menor se não for o poder público investindo por exemplo nas licenciaturas vai ser muito complicado daqui a um tempo vamos ter aqui um apagão da educação não só pelos baixos salários dos professores da educação básica mas porque simplesmente não teremos professores e professoras para formar os estudantes da educação básica então pensar nisso pensar a educação de forma fragmentada ou pensar só a educação básica como sendo a única importante e deixar a universidade por conta da iniciativa privada isso é um equívoco monstruoso países como os Estados Unidos países ultraliberais já se mostram preocupados com o seu desmonso das universidades públicas de lá assim como na Europa a partir do pacto de Bologna a Unelva tem repensado nem vou falar do Chile mas a Europa tem repensado inclusive esse modelo de universidade pública então no Brasil nós ainda temos a universidade pública como patrimônio então nós não podemos abrir mão desse patrimônio público tanto as universidades federais quanto as universidades estaduais em Minas Gerais é importante dizer que a Constituição Mineira firmou no caso a UENG ela colocou a UENG na sua Constituição Mineira em 1989 e em 2013 como a professora Lavínia falou é nossa magnífica reitora em 2013 houve uma incorporação de seis fundações de parceria público-privada ao Estado com a UENG com a a fundação Helena Tipoff no caso o ISEAT o Instituto Superior de Educação Aliso Teixeira foram sete instituições só que o Instituto já era já era estadual ele foi simplesmente incorporado à UENG foi o primeiro inclusive que é o Diberitec do qual eu faço parte então desde 2013 a gente teve um aumento significativo mais de 100% eu não tenho exatamente o Estado mas mais de 100% dos dos estudantes da UENG que é inclusive o descompasso do nosso gráfico cresce muito as matrículas e o orçamento para a UENG tanto na questão do pessoal quanto na contratação de técnicos administrativos isso não cresce ou seja o investimento que nós temos hoje na UENG ele vai a níveis do ano de 2009 se não me engano ou seja sem contar a inflação estou falando de valores absolutos em reais então a UENG sofre ela está à beira isso não é um exagero falar a UENG e a Unimonte ela está à beira de um colapso eu posso dizer isso eu acho que muito bacana quando a a Ana ela fala antes de mim porque primeiro demonstra o tanto que a gente está um pouco sintonizado que a gente está sintonizado com a nossa base tanto que é importante o UENG e o Unimonte as duas sessões sindicais do Antisindicato Nacional andarem juntas e andam juntas e continuarão andando juntas então as duas universidades estão à beira de um colapso os reitores não podem falar isso porque eles não podem ser tão incisivos talvez mas a gente pode e a gente pode dizer que a gente está à beira de um colapso então quando a gente pensa que a Constituição mineira ela no seu artigo 199 ela diz que as universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa incluída a gestão financeira e patrimonial observado o princípio da indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão então nós estamos dizendo que essas universidades tanto a UENG quanto a UENG elas precisam cumprir o que está na Constituição não é um discurso à esquerda não é isso poderia até ser mas no caso aqui é o discurso para que se cumpra a Constituição num país em que resolveram se resolver rasgar a Constituição em vários momentos principalmente no atual governo então é muito importante a gente dizer que a Constituição prevê essa autonomia e não há autonomia didático-científica e administrativa sem autonomia financeira uma coisa não caminha sem a outra então nós precisamos eu acho que a Ana já falou isso eu queria reforçar eu acho que nós precisamos fazer isso de forma urgente que é dar a USP que foi citada aqui ela tem essa autonomia financeira e por isso ela consegue crescer o tanto que é o primeiro universidade do país mas é importante a gente entender como que esse jogo acontece como que esse jogo acontece o que nós temos na UENG na UENG hoje a gente tem uma queda brutal nos investimentos retornando a índices da década passada sem corrigir a inflação então contando as perdas inflacionais é um número muito reduzido de pessoal técnico-administrativo a gente não tem praticamente nenhum estou falando da UENG praticamente nenhuma política de assistência estudantil então a gente não consegue muitos estudantes vão embora dos seus cursos não porque não estão satisfeitos ou porque não querem aquele curso mas simplesmente porque não tem condição de se manter nos cursos lá na UENG lá em Birité a gente tem a gente tem essa realidade alunos que de repente somem o semestre inteiro quando eles voltam e falam por que você subiu ele fala assim não porque não tinha dinheiro pra passagem isso é uma realidade a gente pode talvez alguns alguns deputados de um outro campo possam não entender isso mas é muito importante que a gente entenda isso tem pessoas que a passagem custa muito caro e que não dá pra a pessoa simplesmente se deslocar ele não consegue estudar porque ele não consegue se deslocar então junto com isso ou seja número reduzido de técnicos administrativos os estudantes sem praticamente nenhum auxílio em Birité por exemplo não tem restaurante universitário em várias unidades da UENG não tem restaurantes universitários então além disso tem os espaços físicos são reduzidos são reduzidos e precários ou seja não tem gabinete pra maioria dos docentes e das docentes da UENG laboratórios os espaços para ensino pesquisa e extensão são precaríssimos as salas inclusive as salas de departamento e colegiados que deveriam organizar os cursos dos professores também são muito precários somado a isso mas não acabou somado a isso tem praticamente na UENG e na Unlimonte nenhum estímulo a formação continuada o professor pra sair ele tem que penalizar os seus colegas de departamento porque o Estado não entende que é um investimento na própria universidade a formação continuada seja pra um doutorado seja pra um pós-doutorado então nesse quadro a gente não consegue fazer com que os professores por mais boa vontade que estejam professores e professoras dessa instituição e da Unimonte não conseguem produzir o tanto que poderiam por mais que queiram e aí não conseguem disputar porque que a USP possui toda essa essa excelência que nós reconhecemos porque os seus professores tem uma estrutura muito boa a partir dos seus salários acho que a Ana já toca nisso de uma forma muito interessante a partir dos seus salários aí fala assim não dá pra comparar com São Paulo tudo bem porque ele é o primeiro PIB nós somos o segundo PIB do país mas dá pra comparar com a Bahia nosso salário é muito menor do que os professores da Bahia por exemplo das estaduais da Bahia bom junto com isso com esse quadro todo de precarização nós não conseguimos disputar a USP consegue o grau de excelência que consegue porque ela disputa a verba federal praticamente metade do orçamento da USP ela é advinda de verba pra pesquisa e extensão do fundo federal não é do fundo estadual não é da VAPESP então é muito importante que as nossas universidades estejam preparadas estejam à altura do estado de Minas Gerais pra que elas possam disputar essas verbas federais também então isso é muito importante então pra finalizar o que eu queria dizer é que retomar eu já falei isso aqui mas acho que é importante eu retomar que quando a gente fala da universidade a gente está dizendo dos seus docentes dos seus professores e das suas professoras dos técnicos administrativos e dos estudantes e é muito importante que o estado tire esses professores e professoras desse processo de precarização e abandono que nós estamos nós estamos nesse processo de abandono a gente não muitos professores por desânimo por condições horrorosas por exemplo a gente eu sei que foi feito um acordo mas professores que recém assumiram a instituição na UEN o concurso assumiram uma carga horária altíssima dar pro professor uma carga horária altíssima significa quebrar de morte o tripé ensino pesquisa e extensão ele vai só dar aula porque ele vai ter tempo só pra isso aula no ensino superior é uma aula diferente uma aula que você precisa elaborar a aula você precisa estudar para a aula não é qualquer aula nenhuma aula é qualquer aula mas no ensino superior isso tem um agravante então é muito importante que a gente nesse momento que a gente está discutindo orçamento nesse momento que a gente está discutindo as verbas Pafra Pemig que tem um impacto também no nosso trabalho é muito importante duas coisas primeiro que a gente lembre que essa universidade ela faz ensino pesquisa e extensão então essa universidade não parou ela não parou não só porque o ensino esse absurdo que é o ensino remoto e eu digo absurdo pelas questões didático-pedagógicas que impactam nesse ensino remoto e que só numa situação extrema só numa situação extrema de pandemia ele é aceitável em qualquer outra situação ele não é aceitável pelos impactos eu acho que a UENG e as universidades inclusive vão fazer estudos e vão perceber o que nós na UENG e na Unimonte tem certeza já percebemos na prática que é o quanto os nossos estudantes estão sendo precarizados e roubados da sua construção do saber então é muito importante entender isso nós estamos ainda operando com a pesquisa mesmo de forma superpecária e ainda estamos operando com a extensão essa é uma coisa e a segunda coisa é que a gente só vai promover esse ensino que o professor Luciano fala esse ensino que as universidades e os seus camp promovem regionalmente se a gente valorizar o professor e a gente valoriza o professor a primeira coisa que a gente valoriza o professor são os seus vencimentos e o seu salário então é fundamental vou fechar minha fala assim é fundamental isso que a que a Ana T já falou eu vou repetir é muito importante que a gente incorpore foi um acordo de greve no caso o Eng e o Unimonte entraram em mais de 100 dias de greve ninguém gosta dessa greve a gente espera que a gente não tenha né Ana a gente espera que a gente não tenha que lançar não desse instrumento terrível de novo mas é muito importante que o governo lembre que ele está num pacto republicano e que ele não pode simplesmente dizer que era um outro governo era o governo a época do estado de Minas Gerais com o qual nós assinamos o contrato um acordo de greve uma greve de mais 100 dias que penalizou docentes que penalizou técnico-administrativos e penalizou estudantes e ali o que a justiça entendeu que era justo não somos só nós o que a justiça entendeu que era justo é que esses vencimentos deveriam ser incorporados por exemplo aos vencimentos por quê? em situações de afastamento por formação continuada ou para o mestrado doutorado e pós-doutorado ou na pior das hipóteses que é a doença ou na outra hipótese que deveria ser uma comemoração que é a aposentadoria esses vencimentos caem por terra ou seja o professor a primeira notícia que ele tem quando ele se aposenta é dele se aposentar e perder metade do seu salário então isso não é possível isso não é um Estado que trate com seriedade os seus professores e professores então nessa medida eu faço um apelo aqui a essa casa na figura da deputada Beatriz Serqueira de que a gente lute para que os deputados dessa casa entendam a importância da UENG da Unimontes em Minas Gerais e que nós possamos ter condições não é condições excelentes não porque para isso está muito longe é porque a gente tenha condições razoáveis aqui à altura do Estado de Minas Gerais é isso então obrigado muito obrigada Roberto passo imediatamente a palavra para as considerações da Camila Moraes que é coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes da UENG e na sequência nós vamos ouvir a Andréa Macedo que está aqui nessa audiência representando inteligência coletiva agradecemos a Camila e já antecipadamente também agradecemos Andréa para quem começa a nos acompanhar pela TV Assembleia nós estamos realizando a audiência pública da Comissão de Educação para debater o fortalecimento da nossa UENG e Unimontes diante do orçamento do Estado que está em discussão aqui na Assembleia Legislativa que nós temos até o final desse ano para aprovar o orçamento de 2021 então a comissão está realizando sua segunda audiência a primeira foi para debater a FAPMIG o fortalecimento do investimento na pesquisa ciência e pesquisa no nosso Estado essa nós estamos debatendo as nossas universidades estaduais o ENG e Unimontes e faremos ainda um debate sobre o orçamento da educação básica é na verdade um esforço nosso os requerimentos são de autoria minha é um esforço para que nós possamos popularizar democratizar debater o orçamento o dinheiro é público portanto o dinheiro é do povo e o orçamento vai definindo as prioridades naquilo que o governo quer investir a nossa disputa é que essas pautas educação universidades pesquisa ciência e tecnologia elas estejam presentes não só no orçamento mas que elas estejam presentes na sua execução porque esse é um problema que nós temos identificado quando o governo manda a proposta de orçamento para a Assembleia os valores eles são ou sempre crescentes ou estáveis mas o que nós identificamos no ano seguinte é a não execução quer dizer o governo apresenta uma proposta que ele não executa depois de aprovada e isso nós já identificamos com a FAPMIG e já identificamos também com as nossas universidades então é esse esforço de garantirmos recursos para a UENG e a Unimontes atualmente Minas Gerais investe 0,3% do seu da receita arrecadada então portanto daquele dinheiro que cai na conta do Estado ele vai investir 0,3% na Unimontes e 0,22% então do orçamento das despesas previstas para 2021 a UENG vai corresponder a 0,22% é isso mesmo o Estado não chega a destinar 1% para a UENG e nem 1% também para a Unimontes então nós estamos aqui nesse esforço de democratizar o debate de ouvir todos envolvidos tivemos a presença da nossa reitora da UENG professora Lavínia professora Alvimar da reitor da Unimontes agora ouvindo as entidades sindicais a SBPC e o Inteligência Coletiva e também os estudantes para que nós possamos nos antecipar e fazer essa disputa do orçamento e portanto do fortalecimento das nossas universidades públicas então passo imediatamente a palavra para a Camila agradecendo a disponibilidade a Camila nós também temos firmado parcerias através da escuta dos estudantes da UENG e agradeço então Camila a oportunidade de você estar conosco e te passo a palavra para as suas considerações e na sequência nós vamos ouvir a Andréia e finalizamos com a Estela da NPG que também está conosco a quem nós agradecemos muito a participação boa tarde primeiro eu que agradeço o convite tão importante para nós estar ocupando esse espaço da Casa do Povo Mineiro antes gostaria de cumprimentar todas e todos os presentes saudar também na figura da Beatriz os parlamentares e as parlamentares que compõem a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia cumprimentar também na figura da reitora Lavina e do reitor Alvimar a comunidade acadêmica da UENG e da Unimontes e aproveitar também para enviar minha saudação aos companheiros e companheiras de DCE companheiros e companheiras da UENG e da Unimontes e também a companheirada do movimento estudantil que vem construindo muita luta e muita resistência desde sempre na UENG e na Unimontes aproveitar também para saudar especialmente as servidoras e os servidores públicos nesse dia categoria essa que inclusive tem sido o polo de resistência de enfrentamento aos mandos e desmandos desse projeto neoliberal de sucateamento dos direitos sociais de retirada e de desmonte da nossa democracia e do serviço público do nosso país vou me apresentar saldei todo mundo para depois me apresentar sou Camila Moraes sou coordenadora geral do DCE da UENG e atualmente também diretora executiva da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais dizer que estamos muito felizes eu especialmente de estar aqui representando o DCE de ocupar esse espaço é um importante espaço para que a gente tenha condição de fato de debater sobre o orçamento das nossas universidades estaduais debater também sobre o futuro das nossas universidades e fazer esse importante processo de disputa que passa também pelo orçamento que é esse processo de disputa de qual projeto político nós queremos para a educação superior pública do nosso estado e com certeza não é hoje o projeto que está posto para nós então nós estamos aqui também nesse sentido de para além de colocar a importância da gente debater o orçamento da gente garantir que esse orçamento ele tenha de fato condições de se aplicar à realidade das nossas universidades é também esse espaço para que a gente tenha condição de denunciar publicamente o sucateamento das universidades públicas estaduais e o sucateamento da educação pública do nosso estado o DCE e o movimento estudantil da UENG ele tem uma longa trajetória de luta desde os processos da estadualização das seis últimas fundações como foi muito bem colocado pela reitora Lavínia até a própria luta pela consolidação do decreto estadual que implementa o programa estadual de assistência estudantil e aí esse é um longo debate para nós e é ainda também uma ferida aberta que nós vamos dizer um pouquinho aqui mais para frente mas que é também foi parte fruto de um grande processo de luta de organização dos estudantes em defesa da assistência e da permanência estudantil e também representa a organização dos estudantes em todos esses processos de construção da defesa da nossa universidade e da defesa da educação dizer do orçamento das universidades estaduais é muito importante porque nós estamos dizendo também do futuro e do presente das nossas universidades foi muito bem colocado qual que é a capilaridade a abrangência territorial tanto da UEM quanto da Unimontes e nós percebemos que de fato aquele projeto político inicial das universidades de interiorização de democratização e de expansão do ensino superior público no nosso estado ele se consolida na perspectiva da quantidade de unidades na perspectiva da quantidade de estudantes que hoje estão nas universidades tanto na Unimontes quanto na UEM mas isso de fato não se traduz na realidade quando a gente vai pensar e vai entender qual é o orçamento que essas universidades têm para que elas consigam funcionar e operar durante o ano durante o período letivo então nesse sentido eu gostaria de reforçar também que para além da capilaridade territorial dessas universidades nós estamos dizendo também da formação dos profissionais do futuro do nosso estado a UEM por exemplo em todas as suas unidades grande parte dos seus cursos são cursos de pedagogia e cursos de licenciatura isso quer dizer que nós estamos formando as futuras e os futuros professores da nossa educação pública nós estamos formando o futuro da educação do nosso estado isso significa muita coisa porque se a gente não entender que nós estamos aqui agora participando de um processo que diz muito mais do futuro da nossa universidade embora o sucateamento a gente já consiga sentir no presente a gente não vai conseguir avançar e isso significa também dizer que essa capilaridade territorial e esse projeto de democratização quer dizer também de que os estudantes das nossas universidades estaduais são filhas e filhos da classe trabalhadora mineira e quando a gente não investe em orçamento quando a gente não investe em financeiro e quando a gente não investe nas universidades públicas estaduais nós estamos deixando de investir no futuro dessas filhas e desses filhos da classe trabalhadora e mais do que isso se a gente parar e pensar e entender qual é a nossa conjuntura nós estamos expulsando as filhas e os filhos da classe trabalhadora das universidades nós estamos abrindo caminho para que aquele projeto neoliberal que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui entende qual que é a ameaça que ele significa para a educação pública do nosso estado nós estamos abrindo espaço para que ele faça da educação uma mercadoria para que ele expulse as filhas e os filhos da classe trabalhadora da nossa universidade eu estou dizendo isso porque eu sou uma filha da classe trabalhadora eu estou dizendo isso porque eu sinto o sucateamento eu sinto a precarização da universidade do estado de Minas Gerais no cotidiano e eu vejo as professoras e os professores seguindo essa mesma dinâmica de ter um trabalho precarizado de ter um trabalho sucateado com o PSS a gente luta para que o concurso público se dê em totalidade porque para além da garantia do trabalho do professor e da professora é também a garantia da continuidade das atividades da nossa universidade e nós não podemos todo final do ano todos os dezembros a gente tem que se preocupar se no ano que vem nós teremos professores e professores nós não podemos atrasar semestres em três dois meses todos os anos porque nós não demos conta de nomear os contratados via processo de seleção simplificada porque nós precisamos garantir que os professores além da continuidade do ensino além da continuidade da pesquisa além da continuidade da extensão eles tenham também segurança de vida eles tenham garantia de salários eles tenham garantia de que eles terão trabalho no próximo ano e isso para os estudantes também significa muita coisa porque eu enquanto bolsista de extensão ou enquanto bolsista de pesquisa eu preciso ter a garantia de que o meu projeto que diga-se de passagem é também produção científica vai continuar no ano que vem então todas essas questões para além das questões estruturais do próprio orçamento do próprio financeiro da nossa universidade incidem também em contradições que são muito próprias do cotidiano da nossa universidade e que vai também em certa medida afunilando nessa precarização e nós sabemos muito bem que quando o governador Romeu Zema em seu primeiro em seu primeiro programa de governo no período eleitoral colocou como meta a privatização da nossa universidade e retirou a gente sabe que ele não retirou de verdade a gente sabe que o projeto dele é um projeto de sucateamento é um projeto de precarização para que depois tenha-se um argumento para se privatizar mas nós não vamos deixar isso acontecer nós estamos aqui lutando contra o sucateamento estamos aqui lutando contra a privatização então a comissão de educação ciência e tecnologia abre também um importante espaço para que a gente faça também essa disputa de qual é o projeto de universidade que a gente quer e esse projeto de universidade que a gente quer para que ele aconteça para que ele seja efetivo para que ele se torne uma realidade nós precisamos de orçamento e nós precisamos de financeiro e aí como a Bia bem coloca também nós não queremos financiamento ou orçamento fantasma nós queremos que esse dinheiro ele de fato chegue ao caixa das universidades e que ele de fato se transforme em política pública em defesa da educação então para isso nós precisamos de duas coisas nós precisamos que o governo execute o orçamento que é aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais nós precisamos também que quando esse orçamento seja aprovado tenha para nós de onde que esse dinheiro vai sair porque além de não executar esse orçamento que é aprovado e que é previsto pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais o governador Romeu Zema gente ele contingencia o nosso orçamento ele não executa e ele ainda contingencia durante a pandemia da Covid-19 logo no começo da pandemia onde as universidades públicas tem se mostrado central para o enfrentamento a pandemia tem se mostrado central na produção do conhecimento científico tem se mostrado central também para a consolidação dos entendimentos em relação ao enfrentamento da pandemia o governador Romeu Zema contingencia quase 30% do orçamento anual da nossa universidade isso significa que de tantas coisas que nós poderíamos ter feito nós fizemos muito menos do que a gente teria condição a Lavínia cita a unidade de frutal e o laboratório que está sendo construído lá mas nós temos também outras universidades outras unidades que poderiam contribuir com esse processo de enfrentamento e que não vão e que não podem porque nós não temos orçamento para que isso seja feito e aí ainda na pandemia é importante da gente ressaltar que dada todas as precariedades da plataforma digital na qual o nosso ensino remoto tem acontecido das dificuldades de acesso à internet os nossos estudantes os filhos os mesmos filhos e filhas da classe trabalhadora do nosso estado foram expulsos da universidade do ensino remoto porque não houve sequer uma política pública que garantisse assistência permanente estudantil para esses estudantes durante a pandemia os filhos e as filhas da classe trabalhadora que perderam seus empregos muitos estudantes que não tinham acesso à internet que não têm acesso à internet porque um celular e uma internet 4G não é ter acesso à internet não tiveram condições de acompanhar as aulas não tiveram condições de realizar as atividades e é dever e é responsabilidade do estado garantir que esses estudantes permaneçam nas universidades e isso exige política pública isso exige responsabilidade com a educação isso exige também respeito com os estudantes com as estudantes e com as universidades públicas bom gostaria só também de fazer um acréscimo ao professor que me antecedeu o companheiro do Adjueng quando ele diz do tripé universitário eu acho que nós precisamos também adicionar um quarto elemento para esse tripé universitário que é inclusive uma disputa importantíssima que a gente tem feito no seio do movimento estudantil e reivindicar que as universidades públicas não são só mais ensino pesquisa e extensão elas são ensino pesquisa extensão e assistência estudantil porque se a gente não garante a permanência das nossas e dos nossos estudantes a nossa universidade caminha para o colapso caminha para o sucateamento e caminha para a precarização então para terminar acho que os companheiros e as companheiras que me antecederam conseguiram fazer uma leitura que é muito importante que é muito afinada sobre a realidade das nossas universidades estaduais é só deixar os nossos compromissos de luta de resistência de enfrentamento ao desmonte das universidades públicas nos colocar estadualmente tal qual a UENG tem a sua amplitude territorial o diretório central dos estudantes da UENG também tem então nos posicionar estadualmente para a luta em defesa da UENG para a luta em defesa da Unimontes e para a luta em defesa das universidades federais estaduais me desculpa dizer mais uma vez que assumimos que esse compromisso que não é de hoje é um compromisso do qual nós fazemos parte há muito tempo é um compromisso do qual nós somos fruto fruto da luta em defesa da nossa universidade e convidar também a todas e todos presentes a comissão de educação ciência e tecnologia as parlamentares e os parlamentares que defendem a educação para vir com a gente defender a UENG defender a Unimontes e defender o patrimônio do povo mineiro enfim é isso muito obrigado mais uma vez pelo convite estou muito feliz de estar aqui e vamos junto não vamos não vamos deixar acontecer com a UENG aquilo que a gente mais teme que aconteça vamos seguir nas nossas fileiras de luta em defesa das nossas universidades Camila muito obrigada nós vamos ouvir a nossa querida Andréa Macedo inteligência coletiva que a gente já agradece a presença e a participação mas antes disso Andréa me permita passar a palavra para a deputada estadual Andréa de Jesus presidenta da comissão de direitos humanos que está nos prestigiando para que ela possa fazer uma saudação já agradeço deputada antecipadamente a possibilidade da senhora estar conosco aqui nessa audiência e aí na sequência a gente te escuta tá bem Andréa obrigada boa tarde boa tarde já bom dia ainda a gente não almoçou mas eu quero aqui saudar primeiramente a deputada Beatriz Serqueira sempre aguerrida presente atuante e trazendo importantes debates para essa casa com a qualificação de quem atua diretamente no dia a dia da educação quero saudar também a todos e todas que estão acompanhando essa audiência e principalmente os trabalhadores e trabalhadoras da educação que estão organizadas para discutir principalmente um debate importante que eu estava comentando aqui com a deputada Beatriz Serqueira que é o desafio do nosso povo se interar sobre orçamento é desafiante para as comunidades para as comunidades formais informais para os trabalhadores e trabalhadoras para as mulheres para dizer a maioria os 99% que precisam do Estado precisa de um Estado que atua que age tem grandes desafios de compreender como se dá o orçamento e como a nossa demanda o nosso corpo vai ser inserido nesse grande debate que é a disputa do recurso os debates que passam por exemplo pelos conselhos que foram instrumentos importantes de formação para que a gente de fato compreenda como que a máquina do Estado funciona como que a política pública chega até a gente cumpriu bem a sua finalidade mas nós precisamos avançar com nomenclaturas com participação com interação e garantir é o grande desafio que as pessoas que estão ali correndo atrás do seu dia a dia com a renda com a organização da família também consiga se inserir no debate do orçamento que muitas vezes fica concentrado na mão inclusive de um empresariado muito atento se apropriando do fundo do Estado e a gente vem percebendo isso o Estado trabalha no sentido de contingenciar políticas importantes mas na hora dos processos eleitorais a gente vê as obras aparecendo pinta a calçada conserta o buraco de rua mas na verdade são recursos que deixaram de ser aplicados em políticas estruturais que garante a vida educação cultura e saúde para no futuro ser entregue para empreiteiras iniciativa privada então discutir orçamento é fundamental parabéns deputada e também dizer que estamos juntos nessa grande nessa grande tarefa que é aprender a ler para ensinar os camaradas a gente entra para a institucionalidade compreender as regras do jogo para que a gente possa traduzir para as comunidades para as pessoas o que acontece de fato com o recurso que é nosso cada conta cada copo de água cada pedaço de tecido que está no nosso corpo a gente paga imposto por isso e aí precisa retornar em serviços de serviço de qualidade obrigada deputada e estamos juntas nessa grande tarefa obrigada deputada deputada Andréa de Jesus que tem audiência pública no período da tarde comissão de mulheres e na verdade vossa excelência preside a comissão de mulheres é vice-presidenta da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa hoje à tarde vamos discutir o acesso a um serviço extremamente importante que é da prevenção do câncer de mama que é da prevenção à saúde das mulheres é uma audiência que será conjunta com a comissão de saúde aqui dessa casa outros convidados a acompanharem muito obrigada deputada Andréa de Jesus parabéns parabéns pelo trabalho tanto na vice-presidência da comissão de direitos humanos também como presidenta da comissão dos direitos das mulheres aqui da nossa assembleia legislativa parabéns pelo trabalho estamos juntas aí nesses debates que são fundamentais passe imediatamente a palavra Andréa Macedo que aqui representa o inteligência coletiva para as suas considerações e na sequência nós ouviremos a Estela Gontijo que é da ANPG boa tarde deputada Beatriz Serqueira gratidão pelo convite muito me honra estar aqui representando o grupo inteligência coletiva e eu gostaria antes de iniciar minha fala de recuperar que grupo é esse um grupo que foi formado no início dessa pandemia e oficialmente lançado em 22 de setembro tem construído aqui por membros da SPPC professor aqui Luciano Mendes da Fiocruz nosso presidente dessa comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa de Minas Gerais professor Beatriz Serqueira várias instituições de ensino e pesquisa do estado e no estado representantes de sindicais ligados a essas instituições e o objetivo é contribuir para a construção de políticas públicas para enfrentamento da crise sanitária humanitária em defesa da FAPENIG do SUS da escola saúde pública da FUNED das nossas instituições de ensino superior como o ENG Unimontes e outras instituições também federais que estão aqui no estado e então nesse sentido eu gostaria muito de cumprimentar não só a presidente dessa comissão mas os demais membros dessa comissão de educação ciência e tecnologia deputado Bartô Tetão Coronel Sando professor Cleiton e também outros deputados que aqui estiveram presente deputado Carlos Pimenta Diretão deputado Andréia de Jesus Luciano Mendes nosso secretário regional da SBTC caríssimos estudantes colegas sindicalistas reitora Lavínia reitor Alvimar e todos os demais que estão nos ouvindo e aqui presente nessa mesa né eu gostaria de dizer que me perdoe aqueles que não assim entenderem que esta comissão de educação ciência e tecnologia é uma das melhores comissões dos últimos tempos na Assembleia Legislativa e vocês que fazem parte dessa comissão tenham uma responsabilidade ainda maior devido a este reconhecimento né vocês têm um dever de deixar para todos sempre né o registro desse reconhecimento traduzido em ações de vanguarda ações ousadas e ações futuristas é preciso neste momento assumir a responsabilidade né de garantir o investimento maciço em ciência tecnologia e inovação e no ensino superior para garantir inclusive né a abundância o endor e o bem-estar né da população mineira e é preciso apostar na vocação do nosso estado basta que a gente veja o mapa de minas gerais e observe a capilaridade das instituições de ensino e pesquisa é aqui no nosso querido território mas como diz o professor Luciano das minas e das gerais né somente hoje aqui nessa apresentação excelente do professor Alvimar e da professora Lavinha já deu para perceber a complementaridade dessas instituições dos diversos campos dessas duas nossas queridas universidades estaduais na cobertura do território mineiro e se a gente acrescentar nisso as 11 universidades federais que aqui estão 5 institutos federais de pesquisa um centro federal de ensino e pesquisa e tecnologia também se a gente pintar essas instituições de vermelho no nosso mapa a gente vai ter um ninho de joaninhas né então ou seja perdão aqueles que discordam mas o nosso estado é um estado universitário né e a gente tem que ter não apenas orgulho mas também coragem de aplicar os recursos necessários para o funcionamento dessa malha de instituições tão necessárias para o desenvolvimento socioeconômico para a proteção ambiental para o desenvolvimento da saúde para o desenvolvimento e proteção de nosso patrimônio histórico nossas nossas tradições e culturas tradicionais com inclusão com redução da desigualdade de gênero e social no estado então isso é fundamental este investimento não há desenvolvimento possível econômico do nosso estado se não passar pela ciência e pelo ensino superior então aqui a gente está falando de um reconhecimento necessário e que a gente espera de vocês deputadas e deputados nossos representantes aqui nessa casa que não é tão caro gostaria também de cumprimentar o presidente da Assembleia do Artigo que eu sou deputado Agostinho Patrus que também tem sido tão sensível a essa causa né se a gente considera toda essa malha não é possível não pensar no volume de recursos inclusive recursos federais né que entram no estado por meio de suas instituições de ensino e pesquisa superior aqui no estado de Minas Gerais eu vou tomar até a liberdade poética eu vou dizer assim de dizer que talvez se trate da nossa maior commodity no estado são as nossas universidades e nossos institutos de pesquisa então nesse sentido é fundamental esse assunto dessa audiência pública que estamos aqui hoje discutindo e precisamos de garantir no caso mais específico da UENG e da Unimontes os recursos necessários para que ela se torne uma das melhores elas se tornam né das melhores universidades do estado e do país porque não né como já foi bem colocado a gente com a segunda economia não podemos aceitar que apenas que somente investir cerca de 10% daquilo que é investido nas universidades por exemplo do estado de São Paulo né isso é inaceitável e a gente precisa garantir os mecanismos para que isso não possa ser todo ano realizado né com 0,20 0,20 0,20 0,3% do investimento do estado nessas universidades não há o que falar em proporcionar o desenvolvimento sequer do ensino quanto mais da pesquisa e extensão que são insociáveis conforme nossa constituição então aqui estamos juntos neste debate juntos nessa defesa e tem que ser enfático e tem que ser agora por outro lado a gente não pode aceitar vestir um santo desvestindo o outro né e aí que entra uma questão muito delicada que a gente precisa de assumir é que a gente não pode aceitar o desvio dos recursos da FAPENIG mesmo para questões muito nobres como sendo investimento na UENG e na Unimont e em outras instituições de ensino e de pesquisa do estado é nós devemos empenhar e defender a integridade do artigo 212 da constituição do estado e depois com uma emenda que previu o repasse de 1% em duodécimos para a FAPENIG originalmente era 3% isso é importante lembrar originalmente na questão de 88 a gente tinha 3% dos quais 2% iriam para instituições do estado e 1% seriam para as demais foi acordado essa redução infelizmente naquela época passar para 1% sem uma destinação constitucional específica para um outro grupo de instituições isso é muito importante que a gente não faça por meio agora de leis ordinárias que vem modificar a constituição então nesse caso eu me permita professora Lavínia discordar realmente o artigo 17 da lei 2 29 29 que é uma lei de carreira uma lei de carreira de polícia uma lei de carreira de gestores públicos e aí foi colocado um jabuti lá dentro dessa lei onde 40% do recurso da FAPEMIG é desviado realmente e inclusive transferido para a Secretaria de Ciência e Tecnologia agora sedes do estado e para aplicações inclusive em funções que não são aquelas realmente para a qual a FAPEMIG foi designada então não é por este caminho que a gente deve agir eu concordo e acho sim que a gente precisa ter na FAPEMIG alguns instrumentos para permitir que recursos cheguem às instituições de ensino e pesquisa que estão no interior campos mais novos campi novos em regiões mais vulneráveis regiões que são importantes que esses recursos de pesquisa cheguem nessas instituições e que elas tenham condição de competir com aqueles centros maiores mas não será por meio desta lei 2.2929 não será por esse instrumento que isso deve ser feito nem que é que é inclusive um instrumento também constitucional infelizmente né tem uma emenda de 20 anos atrás no artigo 199 da constituição que é onde se tentou ali colocar uma corretamente uma dotação orçamentária mínima para o Engel e Montes foi questionada a inconstitucionalidade desta emenda não sei até que ponto isso já está completamente selado mas enfim nós precisamos claríssimas deputadas e deputados encontrar esse mecanismo de garantir o investimento no mínimo na UENG e na Unimontes a gente não pode ser mineiras e mineiros felizes sem este investimento importante nas nossas duas universidades do estado né então é outra coisa que eu gostaria de dizer é que infelizmente hoje dia né já foi aí bem lembrado dia do servidor público não pode os servidores da UENG e da Unimontes atuarem com base em contratos temporários com gratificações que são cortadas a cada momento inclusive de investimentos de informação não tem desenvolvimento na UENG e na Unimontes dessa forma né então é e há uma péssima moda de demonização do servidor público como ser um dos servidores que ganham muito e oferecem pouco e infelizmente isso é uma um discurso encampado pela nossa grande mídia mas é também infelizmente por alguns de nossos representantes deputados e deputadas então eu peço encarecidamente que a gente modifique essas assumam vocês nossos representantes é que a defesa dos servidores públicos o seu papel é falsa essa imagem de que os servidores públicos ganham muito muitas vezes é feita uma comparação com média salarial sem se colocar o nível de formação das exigências de formação então é muito importante que a gente valorize o servidor público que a gente faça o concurso e e efetive essa esses servidores da UENG não tem jeito da UENG da Unimontes seguir no seu papel e sua missão se a gente não fizer isso nós precisamos fazer isso e de novo é creio que os deputados e deputadas são um papel fundamental nessa questão da da realização dos concursos de uma carreira salarial adequada e e e as funções de professores e técnicos dessas é preciosas patrimônios do da 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 do povo nele né então eu gostaria assim de contar muito que a gente estivesse junto junto em defesa do recurso integral da FAPEMIG que deve ser aplicado e por ela administrado em políticas que o senhor conselho gestor defina e e a outra luta tão igual importância aos recursos para as nossas instituições de ensino do estado o embre então era isso que eu gostaria de deixar meu registro gratidão mais uma vez por essa oportunidade mais uma vez Andréia muito obrigada muito obrigada agradeço a inteligência coletiva que tem sido uma articulação fundamental para os nossos debates sobre educação pesquisa ciência e tecnologia não canso de repetir porque se a gente não conta não falam não contam por nós é uma iniciativa inédita no Brasil e um fortalecimento importantíssimo da área que nós estamos debatendo então parabéns mais uma vez passo agora para a Estela Gontijo Estela agradecer muito a sua presença a presença da MPG para a gente é fundamental e vamos estreitando parcerias no fortalecimento da educação a Estela é vice-presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos agradeço Estela esteve conosco na semana passada é um exercício mesmo gente a gente se apoderar do debate do orçamento e a gente tem que vir para ficar para que a gente se some se articule orçamento é uma decisão de prioridades tanto na sua na indicação do recurso quanto na sua execução e se nós não pressionarmos pelo que é essencial no nosso ponto de vista outros grupos sociais econômicos estão pressionando para o que eles acham que é essencial ou que é importante então nos cabe a defesa da FAPMIG a defesa da nossa UENG da Unimontes porque eu não tenho dúvida que se nós continuarmos na dinâmica de execução orçamentária como está as nossas universidades passarão por mais dificuldades então nós precisamos dizer olha é insuficiente nós queremos mais recursos estamos debatendo esse orçamento tanto é tanto na sua formalização quanto na sua execução a gente também não pode ter uma peça fictícia que é completamente diferente do que será executado então é um exercício é um esforço não é um debate fácil mas nós precisamos popularizar o debate sobre o orçamento e nos apoderarmos dele de modo que essas opções de prioridade nós possamos interferir enquanto sociedade nessa definição Estela agradeço muito a presença com você a palavra gente boa tarde a todas e todos primeiramente eu queria agradecer o convite da deputada e professora Bia Cerqueira para estar presente aqui hoje em nome dela cumprimento todos os membros da nossa comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia cumprimento também aqui os colegas sindicalistas pesquisadores e pesquisadoras que estão aí na linha de frente os reitores e reitoras também das nossas universidades estaduais que estão aí nessa luta na linha de frente em defesa das universidades públicas e da ciência e tecnologia no último período parabenizar também a iniciativa dessa comissão em fazer essa discussão adiantada sobre orçamento de fato é um movimento que nos ajuda a organizar e a propor as transformações necessárias que a gente já tem colocado no centro da disputa política do último período é sempre um desafio falar por último eu acho que muitas coisas já foram ditas aí pelos companheiros e dos companheiros eu queria só reforçar alguns pontos que eu acho que são fundamentais primeiro ressaltar me apresentando eu sou Estela sou doutoranda em história na UFMG e assumi recentemente a vice-presidência da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Graduandas espero que ocupar esse espaço agora na entidade nos ajude a fortalecer a luta aqui no estado em defesa das nossas universidades primeiro eu queria ressaltar a importância que as universidades estaduais têm acho que isso ficou bem claro bem nítido na apresentação do reitor e da reitora aqui da Unimonte e da UENG sobre o quão importante são essas universidades para a interiorização da universidade pública interiorização da pesquisa de qualidade e que de fato transforma a realidade das regiões no estado tão amplo quanto o nosso e tem tantas especificidades então acho que esse processo são essas universidades interiorizadas que garantem a democratização da pesquisa a democratização da produção científica e que essa pesquisa seja produzida para o povo brasileiro e pelo povo brasileiro que acho que é um elemento importante que é de fato o potencial das universidades públicas de garantir que a população ocupe a produção científica produção de conhecimento no nosso país e no caso aqui de Minas do nosso estado então queria reforçar essa compreensão a Unimonte como reitor apresentou tem se destacado na pós-graduação atualmente isso casa com a nossa defesa da FAPEMIC do financiamento da pesquisa a gente não pode acho que são discussões que são feitas de maneira conjunta nessa disputa orçamentária não só da gente garantir o orçamento de 1% da FAPEMIC mas para que a gente garanta que o governo do estado de fato destine a Iverba para o financiamento das universidades não só que a gente tenha essa garantia orçamentária que garanta o pagamento justo de profissionais porque a gente vê a gente tem doutores nessas universidades com salário baixíssimo o que dificulta que a gente consiga realizar um trabalho contínuo de continuidade das pesquisas do ensino da extensão então é fundamental que a gente tenha uma garantia orçamentária para o pagamento dos professores e professores e dos técnicos administrativos e de todos os profissionais da universidade os profissionais de limpeza e de segurança que garantem a estrutura da nossa universidade pública então é fundamental que a gente amplie esse orçamento e não só isso que a gente garanta a autonomia universitária também porque muito me preocupa o relato a informação trazida pela nossa reitora da UENG que a reitoria não tem autonomia por exemplo de nomear professores e professoras aprovadas em concurso então isso fere a autonomia universitária é fundamental que a gente avance nessa legislação aqui no estado de Minas Gerais para garantir a autonomia e a soberania das nossas universidades acho que eu também já finalizando também acho que dois elementos importantes para a gente pensar é que tanto esse projeto de desmonte das universidades estaduais está de desmonte da FAPMIG está de acordo está alinhado com uma política do governo federal de desmonte também dessas universidades que quer justamente atacar essa produção do conhecimento democrático inclusiva que é produzida pelos filhos e filhas da classe trabalhadora e que está a serviço do Brasil da nossa população que explora os nossos recursos são pesquisas que como a UFMG fez recentemente lançou o teste de Covid a 5 reais então isso que é estar produzir o conhecimento produzir ciência para a nação para o desenvolvimento e para a inclusão social então faz parte de um projeto nacional de desmonte do que significa as universidades públicas então se as nossas estaduais já estavam sucateadas ampliar esse sucateamento vem alinhado com essa política nacional e no segundo ponto que eu queria ressaltar é que tanto também essa desvalorização dos profissionais das universidades estaduais está também alinhado com o sucateamento dos profissionais da educação como um todo no nosso estado isso é uma luta que a Bia já nos representa e está na linha de frente há muito tempo os profissionais desde a educação básica até a pós-graduação no estado de Minas Gerais não tem uma remuneração que de fato reconheça a importância desses profissionais que reconheça a importância do nosso trabalho e que nos remunere de acordo com o que a gente contribui para a nossa sociedade então eu acho que isso é fundamental que a gente consiga avançar nessa discussão e é muito bom que seja essa comissão que pensa a educação a ciência e a tecnologia e que a gente consiga fazer essa discussão integrada do que significa o sucateamento da educação no estado de Minas Gerais desde o ensino básico até a pós-graduação então eu acho que isso é fundamental são discussões que se articulam da mesma forma como a defesa da FAPMI que significa defender a ciência e o incentivo à pesquisa desde o ensino básico e também significa a gente garantir a pesquisa que está sendo desenvolvida nos nossos campos de excelência e das universidades do estado e por fim eu queria só ressaltar também que atualmente a gente da NPG a gente está numa luta para que a gente também tenha um compromisso dos vereadores e vereadoras com as pesquisas desenvolvidas nas cidades então é importante que a gente tenha parlamentares desde o nível municipal que se comprometam com o incentivo e integração das pesquisas desenvolvidas com os territórios das cidades a gente está com uma carta de compromisso nesse sentido justamente para que a gente reforce essa iniciativa envolta também os parlamentares a nível municipal nessa luta nossa então eu acho que agora o que a gente tem de desafio aqui a partir dessas reuniões que a gente tem realizado dessas audiências é essa efetivação do orçamento da FEPMIG a gente ampliar o orçamento nessa nova lua que é destinada às universidades estaduais tanto para garantir a própria estrutura da universidade a UEM por exemplo quadruplicou o número de estudantes e o orçamento permanece praticamente o mesmo então como que a gente consegue avançar para garantir a estrutura das nossas universidades e avançar também nesse debate da autonomia das nossas universidades estaduais que eu acho que é algo que fica latente para a gente no debate por fim eu acho que é isso a gente tem que seguir em defesa da ciência da pesquisa e da educação para que a gente consiga garantir a nossa democracia plena e a inclusão da nossa população nos projetos sobre a União Nacional obrigada gente nós que agradecemos Estela e tenho certeza que a MPG é uma importante parceira aqui dos nossos trabalhos e das nossas discussões bem o que nós faremos agora nós ouvimos a nossa reitor o nosso reitor ouvimos as entidades sindicais os estudantes ouvimos a ciência ouvimos nossa inteligência coletiva nossa SBPC o que nós faremos agora então que eu estou propondo de encaminhamento é a construção de uma proposta já para o orçamento na medida em que a gente vai debatendo o orçamento é possível apresentar emendas a ele nós possamos então fazer a partir desse debate uma proposta de emenda coletiva de modo que nós batalhemos pela sua aprovação quando da aprovação do orçamento pela assembleia legislativa então eu estou propondo de forma concreta a gente faz o diálogo com todas as entidades que participaram dessa audiência vê o melhor formato convida demais parlamentares a assinarem acho que isso precisa ser um processo muito coletivo de todos que quiserem todos que quiserem fazer a defesa do orçamento da nossa da nossa UENG da nossa Unimontes para que nós possamos então nessa primeira etapa nos fortalecermos daquilo com todo o diagnóstico que cada um apresentou aqui da necessidade das necessidades e da importância nós possamos fazer esse debate essa disputa de prioridades através da votação do orçamento então eu queria colocar isso como encaminhamento se todos que estão presentes concordarem a gente já dá sequência à construção dessa proposta dialogando com todos e na sequência dialogando com os nossos próprios colegas deputados e deputadas estaduais e acho que poderemos fazer isso pelo chat eu vou registrando todos que concordam para que nós possamos ter como encaminhamento uma audiência com essa grandiosidade ela precisa ter um encaminhamento concreto a partir do que foi apontado aqui enquanto vocês coloquem o posicionamento no chat para que eu possa depois fazer a leitura eu quero especialmente foi a partir de um diálogo de um debate no qual eu fui convidada pela Duno Montes que nós debatemos um pouco a situação financeira das nossas universidades a Dueng participou e naquela oportunidade uma das discussões que vocês trouxeram era a vinculação de impostos arrecadados ao investimento na Dueng na UFMG inclusive citando que o estado de São Paulo o deputado Carlos Pimenta inclusive fez essa menção dedica parte do seu ICMS ao investimento nas suas universidades estaduais então eu queria apresentar para vocês já prestando contas exatamente dessa escuta e desse trabalho que além da discussão do orçamento que nós faremos de forma coletiva e convidando todos os deputados que quiserem se somar nesse esforço nós apresentamos um projeto de lei que ganhou o número 2.246 destinando 10% de acordo com o nosso projeto e a nossa construção destinando 10% do ICMS arrecadado para as universidades estaduais aqui em Minas Gerais esse é um esforço nosso da disputa pelo pelo orçamento de você ter recursos que se vinculam inclusive a arrecadação ao crescimento da receita do Estado para que nós tenhamos mais fontes de recursos em relação ao financiamento da nossa universidade eu já peço de antemão o apoio das nossas duas universidades de modo que a gente consiga tramitar o projeto de lei na Assembleia Legislativa enviarei cópia para todas as entidades que estão participando mas eu quero dar os devidos créditos os créditos na verdade foram do diálogo com a Dueng e com a Dunumontes quando disseram isso olha outros estados investem parte do que arrecadam na universidade estadual então com esse histórico trazido pela Dueng e a Dunumontes nós construímos a mesma perspectiva que nós destinemos parte do ICMS arrecadado no estado para a Dueng e para a Unumontes então eu quero com isso também dizer que o nosso trabalho não é não é não é a crítica o que eu chamaria de diagnóstico nós fazemos o trabalho do diagnóstico da crítica da ponderação daquilo que não está correto mas nós também construímos proposição e as proposições que nós buscamos construir elas estão alinhadas ao debate ao diálogo e à escuta feita com as nossas entidades do diálogo com os estudantes nós também apresentamos um projeto que não é objeto dessa audiência então eu não vou me deter em debatê-lo mas só dizer que foi exatamente do diálogo com os estudantes na verdade foram com os estudantes da UENG que nós construímos um outro projeto que já está protocolado e que vamos debater em outra oportunidade que é exatamente estabelecer uma política estadual para as pessoas com deficiência nas instituições públicas de ensino superior pesquisamos muito analisamos muito vimos a necessidade e agora ele está protocolado para que nós possamos fazer os debates eu vou buscar reuniões também com as nossas duas reitorias para que nós possamos ver como é possível potencializar que este projeto sobre 10% do ICMS possa ter tramitação na casa que vocês também possam nos ajudar nesse diálogo assim como a proposta de uma política para as pessoas com deficiência nas instituições públicas de ensino superior aqui do nosso estado feito esses encaminhamentos vamos ver aqui as entidades que estão de acordo com o encaminhamento da construção mais coletiva da intervenção no orçamento do estado vamos lá eu só quero registrar que o Felipe Brito está conosco durante toda a audiência ele nos disse que faria a escuta para exatamente levar as considerações à entidade que ele representa que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas vamos ver aqui com vocês então para a gente fechar a nossa audiência o Eng de acordo com a proposta a Dono Montes também de acordo com a proposta todo mundo de acordo com a proposta a consultoria já fez a leitura aqui enquanto eu fazia os encaminhamentos todos de acordo com a proposta então agora o nosso esforço é a construção de uma emenda para que nós possamos disputar votar aqui no âmbito da Assembleia para que nós tenhamos no orçamento mais recursos para a UENG e para a Unimontes além das políticas específicas que é essa construída a partir da escuta com a do UENG e a do Unimontes de vincular parte do ICMS arrecadado para as nossas universidades então quer dizer quando a gente vincula aquilo que é arrecadado nós não estamos nós não estamos divagando a gente está na vida concreta daquilo que o Estado receber de ICMS nós estamos propondo 10% para investimento nas nossas universidades na UENG e na Unimontes pergunto ainda se nós temos mais alguma consideração ou se eu posso encerrar a nossa audiência essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento muito agradecer o nosso agradecimento então a Lavínia Rosa a nossa magnífica reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais Antônia Alvimar Souza nosso reitor da Universidade Estadual de Montes Claros a Estela Ferreira Gontijo vice-presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos da NPG Ana Paula presidenta da Associação e Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros Roberto Camargos presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais a Dueng secretário do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior Felipe Brito diretor LGBT da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas UBS Camila Moraes Miranda coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Estado de Minas Gerais DCE UENG Luciano Mendes de Faria secretário regional da SBPC e da Coordenação da Inteligência Coletiva Andréa Macedo representando o Inteligência Coletiva agradecemos todos também agradecemos o Tiago Torres Costa vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais a nossa querida UENG que está aqui conosco também nesse programa nesse processo de construção agradecemos muito está desafio lançado para que a gente possa se organizar possa se apoderar do debate de orçamento e fazer a disputa em defesa da nossa universidade todas as nossas pautas elas têm resposta no financiamento público das nossas universidades a infraestrutura todo o debate da carreira e da docência do salário eu sinto muita vergonha de Minas Gerais ter uma tabela que tem um vencimento básico inicial menor do que salário mínimo para professor universitário e esse foi um dos pontos que nós debatemos muito quando apresentamos a emenda ao projeto do governador sobre o reajuste dos servidores públicos não é verdade que todos os servidores tiveram reajustes nos últimos períodos a maioria das carreiras no estado não teve reajuste não teve recomposição sequer da inflação e os professores universitários são um exemplo disso então nós precisamos mudar essa situação absurda de ter professor universitário com vencimento básico menor do que o salário mínimo isso só é maior do que o salário mínimo com as gratificações que ele perde por qualquer licença qualquer licença que ele tiver ou se está uma licença básica me corrija se eu estiver errada se a professora tiver licença maternidade ela perde as suas gratificações isso é isso é absurdo a gente precisa também dar respostas em relação a essas distorções para serem resolvidas e as distorções são no âmbito das negociações e discussões com o governo do estado e esse também é o nosso compromisso cumprida a finalidade da reunião então a presidência agradece a presença dos parlamentares e estiveram aqui conosco o deputado estadual André Quintão deputado estadual Andréa de Jesus deputado estadual Andréa de Jesus que é presidenta da comissão de mulheres e vice-presidenta da comissão de direitos humanos Carlos Pimenta que é o nosso deputado presidente da comissão de saúde também conosco remotamente os deputados Bartô e Coronel Sandro membros efetivos da comissão de educação ciência e tecnologia agradecemos a presença dos convidados de todos que nos acompanharam pela TV Assembleia e as redes sociais da Assembleia Legislativa determina a laboratura da ata convoca próxima reunião extraordinária que acontecerá amanhã às 9h30 e encerra os trabalhos boa tarde e as redes sociais e as redes sociais